Estamos ao vivo, estamos ao vivo, dia de apresentação de Silvio Romero no Fortaleza, dia de aniversário de São Paulo, mas o aniversário mais importante hoje é da minha esposa, aniversário da Emma, então aqui, né, fazendo logo aqui a média no começo, aniversário da minha esposa, mas vamos falar do que importa nessa live, que é de Silvio Romero, que será apresentado daqui a pouquinho, duas entrevistas com ele, uma exclusiva na TV Leão, outra coletiva respondendo as perguntas dos repórteres, infelizmente esses dois órgãos credenciados pela PCDEC estarão de casa hoje, mas estaremos reagindo daqui, não é isso, Thais Lemos? Exatamente, a gente tinha até planejado estar lá, né, Dudu, conseguir fazer essa pergunta, mas por todo um contexto a gente achou que seria mais interessante até para o público que a gente estivesse daqui de casa, conseguindo fazer toda a cobertura, acompanhando tudo em tempo real e comentando, né, reagindo e comentando, acho que é o título que está aí na live, a gente vai ter uma apresentação diferente, viu, Dudu? Tipo, a maioria, a maioria não, todos os reforços até o momento estavam sendo apresentados ou na sala de imprensa do Centro de Excelência, que inclusive é uma sala de imprensa, assim, improvisada, ou na sala de imprensa do CT Ribamabizerra. Dessa vez, não, com o Silvio Romero, Fortaleza entendeu que valeria a pena fazer a live mais goleadora da cidade, né, fazer uma coisa mais comercial diretamente do Castelão, acredito que Marcelo Paes vai falar, Alex Santiago deve falar, então a gente vai ter muita coisa, vai ser assim, não vai ser uma simples apresentação, né? Exatamente, todos os outros, como a Thaís falou, nas salas de imprensa convencionais, Silvio Romero no Castelão. Tu sabe qual foi a última apresentação no Castelão? Que eu lembro, pelo menos. Sabe qual foi? Não. O Minto. Eu não lembro. O Rogério Senna, lá em 2017. Eu estava lá. Sim, verdade. E assim, o... Cadê? Deixa eu olhar se eu já perdi. Tinha uma pessoa que perguntou se seria... Vai ser estilo Barça? Cara, assim, eu imagino que seja até... Ah, se vai ter aquela fotinha batendo embaixadinha, é? Não, não só isso. Tu sabe que depois da coletiva vão pro campo, né, pra fazer imagens. Os jornalistas vão poder ir, exatamente, pra fazer imagens do Silvio Romero no campo da Arena Castelão. Se eu estivesse lá, provavelmente eu iria também, mas... MM está lá. Eu imagino que vai ter pompa, viu? Eu imagino que vai ter pompa. MM está chegando lá. Então, assim, se a gente precisar de algum suporte, a gente aciona Marcos Matheus, tá? A gente aciona Marcos Matheus, mas como, assim, não tem como a gente competir com a qualidade do que a TV Leão vai fazer hoje. Inclusive, se você não é inscrito da TV Leão, se inscreva por lá, tá? A gente vai, como se estivesse todo mundo assistindo junto aqui, né, a live da TV Leão. É uma produção da TV Leão, a gente tem que dar esse apoio pra TV Leão também. Mas a gente tem esse apoio, esse suporte lá do Marcos Matheus, tá? Mas pra não perder o costume, vou chamar as duas vinhetas, né? A vinheta do GT e a vinheta do BL. Logo após a gente continua. Vamos! É isso, chega logo deixando o like. Chega logo deixando o like, tá? Quero ver o máximo de likes possíveis hoje. Tá, isso aí é que a gente bate mil juntando os dois canais na transmissão em cadeia? Eu acredito que dá pra bater, tá? Eu acredito que dá pra bater. Então, você tem que nos ajudar nessa tarefa. Você sabe que a gente tá num horário completamente diferente daquilo que a gente normalmente pratica durante a semana. Então, compartilha o link dessa live. Aqui embaixo tem uma setinha, você copia o link. Joga em todos os teus grupos de WhatsApp. Chama todo mundo pro Baraleão, pro Glória e Tradição. Vamos fazer essa transmissão junto. Boa, boa. Mas o like é super importante, tá? O like é de graça. Em dois segundos você faz isso. E você tem a obrigação hoje de fazer nos dois canais. Se tu tá assistindo no BL, corre lá no Glória e Tradição. Vê logo se tá inscrito. Se não tiver, que mancada. Se inscreve. Deixa o like. Aí tu escolhe em qual dos dois quer assistir. Se estiver no GT, da mesma forma a transmissão aqui é pros dois. Aquela nossa famosa, famigerada transmissão em cadeia, né? Que a gente começou a fazer no passado e deu muito certo, né? Desde sorteios, pré-jogo, pós-jogo que a gente já fez juntos, né? E tá isso. Mas temos muita coisa pra falar antes do Romero, né? Acho que a gente tem umas coisinhas pra conversar antes do Romero. Acho que a gente tem que falar camisa da Copa do Nordeste. Daqui a pouco vai ser lançado. Daqui a pouco assim, né? Muita gente tá lançando no chat. É pra lançar essa semana, né? Domingo a gente joga. Tem que jogar com ela, né? Tem que jogar com ela. E também o interesse da... Não sei o nome da equipe. Da Itália. Como é? Saluxana? Salernitana. Ontem eu passei meia hora falando Salernita. Salernita. Ninguém me corrigiu, viu, Dudu? Ninguém me corrigiu. Deixaram eu passar... Análise. Acho que eu falei umas 15 vezes aquele nome. Aí, só então, meu querido chat, porque eu só... Só tem vocês, viu? Só tem vocês. Se eu depender dos meus companheiros de bancada... Ave Maria. Aí, o chat me avisou que, na verdade, não era Salenita. Era Salenitana. Pode chamar de Salesianos, que é mais fácil. Salesiano, Salamito. Você escolhe. Salesianos. Tem esse interesse da Salesianos. Que, inclusive, vocês comentaram em live, né, Thaís? Não trouxe nenhum conteúdo à noite. Então, passa aí um pouco pra galera o que é que tem, né? Porque esse André Cury tirou aí esse começo de ano pra nos maltratar, né? Ele levou o David pro Inter. E agora, esse interesse aí das Salesianas no Eders. Comentei um pouquinho, Thaís. Pronto. Antes de comentar, Dudu, eu vou passar rapidinho só pra colocar algumas mensagens. O PH falou que acordou com tanta notícia boa. Muita notícia boa, viu? Viu, PH? Grande dia hoje. Grande dia. A Amabilis veio vir dar meu alô. PH botou aqui, bom dia. Abriu o olho e vi a notificação. O Rodrigo, será que ele vai estar com a camisa da Copa do Nordeste? Vamos aguardar. É uma opção. É uma possibilidade. O Raimundo, bom dia, Dudu e Thaís. O Dede é cervejeiro, bom dia, jovem. Solta o leão. O Esdras lembra que o apelido do Romero é Chino, né? Chino Romero. A gente chama Silvio... O nome é Silvio, mas ele se identifica com o Silvio. E eu só quero chamar de Santiago. Lembranças. O Carlos Alberto botou, cadê os feios do canal? Rapaz, você sabe, né? Aqui meu nome é trabalho, os outros eu não posso... Assim, provavelmente estão deitados. Mas Renata é professor, né? Se balançando na rede, se balançando na rede. Trabalhe uma hora, depois vê se trabalha mais um pouquinho de tarde. Eu nunca vi um professor... Minha mãe é professora, viu? Minha mãe é professora. Mas eu nunca vi um professor com a vida tão tranquila como uma cenária. Nunca vi. A coisa mais gostosa dessa vida é começar o dia com vocês. O Carlos Alberto pergunta o nome da camisa nova. O Jonathan só fera na bancada. É isso aí. Então, vou falar aqui, Dudu, justamente do que você perguntou. Eu nem acompanhei também. Meu dia foi bem corrido desde o momento que eu levantei. Eu não acompanhei se a gente teve novidades, tá? Mas qual era a informação que a gente tinha? A informação que a gente tinha era que havia um interesse. E isso saiu de parte de um repórter da Itália. Um repórter bem conceituado. Teoricamente, pelo que chegou até a gente, ele é um cara especializado em transferências no mercado europeu. E ele coloca que há um interesse do Salernitana no Ederson, né? No meio campista Ederson do Corinthians. E o Salernitana, ele tá em que contexto? Ele tá em último. Ele é o lanterna da Série A, que é o campeonato italiano. E também tem nome de Série A. E virtualmente rebaixado. Virtualmente rebaixado. Aí, qual foi a informação que chegou? E isso foi dito, teoricamente, pelo André Cury na live do Jorge Nicola. Nicola. Isso. Interesse do Salernitana em comprar 50% do passe do Ederson por 3,5 milhões de euros, certo? Caso o time não seja rebaixado, o que é muito difícil de acontecer. A probabilidade de rebaixamento é real. Aí, caso ele permanecesse na Série A, ele compraria o restante dos 50% por outros 3,5 milhões de... 3,7, na verdade, milhões de reais. Então, o negócio sairia aí 7 milhões e 400 mil euros. Uma coisa por aí. E é bem no patamar que o Cury já deu outras entrevistas, né? O Cury falou que acha que o Ederson, ele é um cara que vale entre 6 e 10 milhões de euros. E aí, teoricamente, se o negócio se concretizasse com a compra total dos direitos, seria um negócio de 7,4 milhões de euros. Então, é esse o interesse. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é muito incipiente. O Fortaleza foi procurado pela imprensa. O Marcelo Paz disse que não está sabendo de nada. Mas isso foi até uma discussão, tá, Dudu? O Fortaleza não sabe de nada porque não cabe ao Fortaleza saber de qualquer coisa. A negociação é do Corinthians. O Ederson pertence ao Corinthians. E há na cláusula contratual dele de empréstimo que ele pode sair em caso de proposta. Mas tem um valor estipulado, né? Eu lembro quando o Ederson fechou que tinha um valor mínimo para o Fortaleza ceder o Ederson. Para essa saída do Ederson acontecer. Não sei se esse montante inicial com um milagre do Salesianas escapando encaixaria nesse valor mínimo. Pode até me corrigir, porque eu lembro disso. Ah, o Ederson pode sair caso seja vendido pelo valor X. E o Fortaleza teria direito a uma vitrine. É como tu disse, o Fortaleza se conhece e tem duas coisas. E mesmo se conhecesse, o Paz não ia falar, né? O Paz está aqui, ó. Mas o Alex, na sexta aqui, o Moisés fechado já. Ele falava do Moisés como um grande jogador que fez 13 gols, 6 assistências, deu quantos passos, sabia o perfil do Moisés todinho. E o homem só driblando, né? Então, assim, é aguardar. É torcer que chegue logo terça-feira que vem, né? Que encerre a janela de transferências do futebol europeu. O que garantiria o Ederson pelo menos até agosto, né, Thaís? Porque a janela europeia só abriria de novo entre julho e agosto. Exato, é. Então, é aguardar. É aguardar. Não sei se seria bom para o Ederson, né? Não sei se seria bom para o Ederson ir para um time que está caindo, né? Fazendo o comparativo aqui. Esse clube que quer o Ederson era tipo a Chapecoense esse ano, tá? É um time que já caiu, basicamente. Já caiu. É muito difícil o clube que está caindo para tratar o Ederson escapar. Mas é aguardar e não tem o que fazer, né? Vai ser esse aperreio até o fim. Foi algo que a gente sabia quando o Ederson ficou, tá? O Ederson ficou tendo essa possibilidade, como o Thaís falou. Tendo essa possibilidade de sair a qualquer momento, infelizmente. Por isso, Thaís, urge a necessidade de outro volante, né? De ter outro volante no elenco. Porque acaba, sei lá, daqui a pouco ele sai. E aí, né? E aí? A gente fica só com o Felipe, Ronald e Jussa. Não é três. É pouco ficar posição em volante. Não, exatamente. A gente vai ter o quê? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa falar que tivemos aí dois reforços no ataque. Reforçamos as alas. O Pikachu... Para a posição do Pikachu não veio ninguém. Mas a gente colocou, né? Agregou o Vitor Ricardo ao elenco profissional. Então, a gente tem aí o Vitor Ricardo como reserva imediato do Iago Pikachu. E agora o Juninho Capixaba como reserva imediato do Lucas Crispim. Não houve, no entanto, reforço na volância. E vou até já falar isso, já me corrigindo. Houve. Porque houve o próprio... A renovação do empréstimo do Ederson. O Ederson havia saído, né? Então, a gente não contava com o Ederson mais. E, de repente, ele retorna. Então, assim, mantivemos a qualidade técnica. Mantivemos, na verdade, a nossa volância. A volância de 2021. E compramos o Jussa, né? Compramos o Jussa. Então, nós temos aí opções. Jussa, Ederson, Felipe, Ronald. E o Hércules. E o Hércules, que foi outro que foi alçado da categoria de base para o elenco profissional. Então, eu acho sim, concordo. Para mim, hoje, e eu venho falando isso há alguns dias. Antes, inclusive, de... Enfim, possibilidade de o Ederson sair logo agora, no início da temporada. A partir do momento que o Fortaleza confirmou a contratação do Moisés. Para mim, a prioridade se tornou um volante. Um volante que tenha saída, principalmente. Porque a gente sabe que o Ederson tem essa saída. Ele tem essa característica. Ele consegue carregar a bola. Ele consegue fazer uma conexão do meio para o ataque. Então, a gente precisa de um perfil que consiga manter o nível técnico da nossa volância. Porque a gente sabe que o jogo do Voivoda passa muito pelos volantes. Hoje em dia, na verdade, acho que o futebol moderno, ele passa muito. Ele passa muito pelos volantes. Volantes construtores, como a gente costuma dizer. Então, eu acho que deve ser a prioridade número um do Fortaleza ir atrás dessa posição. Concordo, concordo plenamente. Só mandar aqui um abraço para a Eliette. Dudu, lembro de você no sétimo ano. A Eliette era coordenadora lá do Evolutivo, torcedora do Fortaleza. Eliette, tamo junto. Acho que é ela, né? Imagina que eu falando besteira aqui é outra pessoa. Mas acho que é ela. Não, Eliette do sétimo ano é só uma, né? É, pois é, né? Porque vai que eu sou desse aí, que erra o nome mesmo. Mas um abraço aí para a Eliette. Só dar aqui uma passada que o Carlos Alberto Caos, que já é membro do GT, se tornou também membro do BL, tá? Fazendo o correto. Você que é membro do BL, seja membro do GT. Você que é membro do GT, seja membro do BL aí. Essa simbiose aí entre BL e GT. Passaria que vem dando certo aí de muito tempo, tá? Valeu, Carlos. Valeu, tamo junto, tamo junto. Ei, Dudu, o André está perguntando se você está gripado. Meu povo, vocês façam um virgílio aí na casa de vocês, porque está todo mundo baqueado lá de casa. Eu estou aqui, mas eu não estou sempre sentindo ainda, não. Estou à base de muitos medicamentos. Então, está todo mundo baqueado. Hoje eu tirei o dia de folga de manhã, porque simplesmente eu tomei anti-alérgico. E anti-alérgico me dá um sono do caralho. Eu dormi até nove e meia da manhã. Eu que acordo seis horas todo dia. E dormi capotado. Mas agradecer aí todo mundo a preocupação. Estou de boa, à medida do possível. Estou de boa, à medida do possível. Mas se cuidem. E saiba uma coisa que salva, Thaís. O quê? Vacina, cara. Tem gente que não está tomando vacina e que está indo desce para melhor. Não peguem cordas de vacina. O Saulo falou uma coisa que é muito correta. O Saulo está há dez dias doente, meu pô. O Saulo está baqueado real. A gente está aqui frescando e tal, mas ele foi derrubado. E ele tomou as duas doses da vacina. Então, assim, se ele não tivesse tomado, meu amigo... Deus o livre, é Maria. A gente podia... Deus o defende. A gente não estaria fazendo essa live. Porque poderia que o Saulo estivesse internado, entubado. Deus me livre, entendeu? Então, tomem vacina. Tomem vacina. Dudu, a Carisa coloca aqui, se o Fortaleza passar de fase na Liberta, acho que ele não sai. Como é que tu avalia? Primeiro, assim, a Libertadores, a gente estreia em abril, né? E a janela... E a janela encerra agora. Mas vamos supor que ele não saia real nessa janela, certo? Não sai. A Ederson permanece. E aí a gente vai, começa a Libertadores e começa um Libertadores bem, avançando na fase de grupos. A gente ia ter, então, uma nova janela no meio do ano. Tu acha que a permanência no Libertadores impediria o Ederson de ir pra Europa? Cara, eu acho que é mais o contrário, sabe? Passando de fase, a gente pensa assim, que o Fortaleza foi bem. E se o Fortaleza foi bem, as chances do Ederson ter se destacado é muito grande. Porque o Ederson é muito bom. Então, acho que se a gente passar de fase, a chance do Ederson sair é até maior. Porque, assim, se o Ederson sair, gente, quer dizer que o Fortaleza vai estar fazendo um bom ano, quer dizer que o Ederson vai estar se destacando. Pelo menos essa é a minha visão. Pelo menos essa é a minha visão. E eu quero... Assim, né? Eu não queria que ele saísse, mas acredito que se ele sair, é porque a gente vai estar bem. Deu pra entender? É meio confuso. Mas eu acho que a lógica é essa. Perfeito. Cara, tem algumas outras mensagens aqui. Hoje a gente está sem produtor, né? Já tinha separado aqui a Carita perguntando se o homem já vem vestido com a camisa da Copa do Nordeste. Será? Meu amigo, se ele vier, eu vou ter que arrumar o dinheiro que eu não tenho pra poder ir pra esse jogo domingo. Alô, Camis. Alô, Camis. Se prepara, se prepara. Já, já você recebe um contatinho. O Mikael, cadê o nosso querido Saulo? Férias ou demitido do canal? Nenhum nem outro, viu? Nenhum nem outro. Tá, testado médico. Licença saúde. Aqui o Carlos Alberto já tinha colocado. O Fabiano botou bom dia. Aliás, excelente, grande dia. Aqui mais um membro. Eu não vou saber se foi do... Deixa eu ver aqui. Acho que foi daí, tá? Tenho quase certeza que foi daí. É, foi aqui. Foi aqui no BL. Agradecer aqui ao Levi. Deixa aí o... Arraes, é isso? Tá pequeno aqui pra mim. Levi Arraes. Muito obrigado por participar, por colaborar. Tamo junto. O Ítalo Costa coloca vai passar a apresentação com imagens? Vai sim, senhor, tá? A gente tá aqui, ó, esperando começar. Deve começar já, já. Tava marcado pra 11h30. A gente deve colocar já, já no ar. É o GT fazendo moda, né? É o GT fazendo moda. A TV Leão pensa. Se o GT atrasa, por que eu não? Lançando tendências. Exatamente. O Igor Guerreira também acha que é o contrário. Se ele se destacar, ele se valoriza mais e maior chance de um time melhor da Europa pagar o que o Corinthians quer. É isso. É aquela coisa, tá, gente? A gente ganha algum percentual em cima do Ederson. Então, ele vai sair, mas vai deixar... Não ficou claro ainda quanto é, né? O percentual, Thaís, né? Não ficou claro. Exatamente. Mas, assim, o padrão era 10%. Normalmente é 10%. Mas como tem, justamente, tá havendo uma grande dúvida, uma grande... Enfim, não há segurança nisso. Eu imagino que talvez o percentual seja diferente, seja, inclusive, menor do que 10%. Mas aqui é achismo, não é informação. É só porque a regra é 10%. Seguindo a lógica, né? Seguindo a lógica, né, Thaís? Exato, exato, exatamente. Sei lá, o Corinthians topou liberar, diminuindo o percentual de vitrine. Pode ser, né? Pode ser que seja isso. É isso. O Rinaldo falou que foi lá na live da TV Leão, deixou o like. Vão lá na TV Leão, deixa o like, se inscreve na TV Leão. A gente precisa fortalecer as redes sociais do Fortaleza, tá certo? O Bruno, vocês preferem passar de fase na Liberta ou ir para as oitavas da Sula, que é mais palpável para nós? Libertadores. Libertadores. Sem nem pestanejar. Sem nem pestanejar. Ó, o PH Santos. Dudu, depois desse microfone, está se achando a coisa mais linda desse mundo, que... Te amo, bebê. Tamo junto, PHzinho, tamo junto. Em breve, vem aí também os do GT, viu? Não sei se esse ano ainda, não sei se ano que vem. Mas em breve também aí vai vir o do GT. Todo mundo aqui, hyperexado aqui. Todo mundo hyperexado. O Levi Arraiz mandou aqui um superchat. Membro do Tricocast e agora do BL só falta o GT. Massa demais, massa demais. É só o que tem, Vitaís. Galera que é membro de quase todos os canais. Porque assim, tem espaço para você acompanhar todo mundo, gente. Vai ter gente que vai gostar mais de Tricocast. Eu adoro Tricocast. Esses dias aí, sábado, eu fiquei até duas horas da manhã falando lá com ele. Violo de pote. E é bom demais. Então, se inscreva aqui no BL, se inscreva no GT. Seja um membro dos dois, tá? E manda esse superchat, né, Thaís? Tá fraco hoje, viu? Tá fraco o negócio hoje. Manda o superchat. A partir de 4h99, você se torna membro do GT, tá? Vou esperar você, Levi. Convido todo o resto da galera que está aqui acompanhando a gente a também aderir ao membro do GT. Você tem uma série de benefícios. Inclusive, a partir do plano vibrante e forte, o de entrar no nosso grupo de WhatsApp, mais de 200 pessoas. Bom demais. Bom demais. Deixa eu ver se ainda tem algumas mensagens aqui. Aqui tu já tinha colocado, né? O Cristiano colocou aqui, ó. Sem clubismo, nem soberba, mas o Fortaleza passar de fase não é impossível. Muito pelo contrário. Eu também não acho, tá? Assim, a gente não tem como falar com segurança porque a gente não sabe nem quem são os adversários. Mas, a depender da composição do grupo, tem jogo. Entendeu? Tem jogo. Eu acho que pode até ser que a gente não consiga. É até mais provável que a gente não consiga. Mas, eu acredito muito, pra quem acompanhou, não sei se a galera que tá pelo BL também acompanhou a entrevista que a gente fez na última sexta-feira com o Alex Santiago. Ele falou, assim, que uma coisa que a gente poderia ter certeza e esperar do Fortaleza é que a gente seria competitivo na Libertadores. E eu aposto muito nisso. Eu confio muito nisso. E, assim, quem não acompanhou, tem o corte lá no GT, viu? Tem o corte lá no GT, só com a entrevista, só com as falas do Alex. Eu convido você aí lá no GT, depois que acabar aqui a live de apresentação do Romero, acompanhar essa entrevista. Ixi, será que o Dudu caiu, bicho? A internet dele tá paia, viu, moçada? A internet dele tá paia. Inclusive, indiquem aí um novo provedor de internet pro Dudu, pra ver se ele consegue arrumar a vida dele. Eu vou tirar aqui rapidamente, pra ficar só com vocês, enquanto ele reseta a internet dele. Tem algumas mensagens aqui. O PH pergunta se o Hugo subiu. Sim, o Hugo subiu. O Hugo, pra quem não tá muito ligado, é o goleiro do Fortaleza do nosso Sub-20, né? Ele jogou o Brasileirão de Aspirantes, e era o reserva, na verdade, do Kennedy no Brasileirão de Aspirantes, mas jogou a copinha. Era titular na copinha. E ele subiu, ele foi integrado ao elenco principal, e agora no elenco principal a gente tem quem? Fernando Miguel, Marcelo Boeck, Max Wallef e Hugo. Uma vez que o Kennedy foi emprestado e Felipe Alves está afastado. Então são quatro goleiros treinando no nosso elenco principal, tá? Boa. Ó, tu vai começar a live da TV Leão? Por enquanto eu não vou colocar as imagens ainda, porque tá passando uns VTs de gols e tal, e simplesmente a live, o canal é derrubado, é extinto o nosso... Não, mas tá só de treino, não? Tu acha? Não, eu tinha colocado antes, quando eu tinha olhado, estavam os gols dele independente. Agora tá de treino, dá pra colocar. Mas tá sem áudio. Aham, que eu tinha colocado aqui assim... Menino lindo. Olá, eu sou o senhor do Fortaleza, sejam muito bem-vindos na nossa live, na apresentação do nosso novo atacante, Silvio Romero. Nós estamos aqui na Arena Castelão, num campeão anexo aqui de aquecimento da Arena Castelão. E hoje a gente vai trazer aqui o nosso novo atacante, Silvio Romero, pra gente poder bater um papo com ele, apresentar o Silvio Romero. Ele também vai dar a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Fortaleza, a sua coletiva de apresentação. E é claro que ele vai dar uma entrevista exclusiva pra gente aqui, antes da gente apresentar lá à imprensa. E eu estou aqui com o meu grande parceiro. Beleza, irmão? Como é que você tá, irmão? Tô bem demais. Vinícius Paleta tá aqui comigo, vai me ajudar a... Bora nessa, bora nessa. A levar essa live adiante, essa apresentação, essa exclusiva com o Silvio Romero. Vinícius, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela parceria, meu irmão. Não tinha como... Qualidade, tá? Não está aqui, né? O rapaz que estava no vídeo de apresentação do Silvio Romero, fez aí, anunciou pra Nação Tricolor que o Silvio Romero vinha pro Fortaleza. Então, irmão, você tinha que estar aqui comigo hoje. Obrigado por essa honra, viu? E a galera ligada na TV Leão, Nação Tricolor. Vamos lá, vamos seguir por aqui. A gente tem muitas noibedades, né, Brunão? Que é isso, noibedades, é isso. Pegou o espanhol? Peguei. Como é que tá o espanhol, tá bem? Tá, muito bem. Perfeito, vale. Muito bem, muito bem. Antes da gente começar, a gente tem algumas informações pra dar pro torcedor do Fortaleza, tá? Isso mesmo. A primeira é que a gente tem uma promoção relâmpago durante a live. Isso mesmo. Camisa tradição 2021 por R$ 139,90 durante a live, tá? Durante a nossa exclusiva com o Silvio Romero. E durante a coletiva de apresentação do Silvio, que vai acontecer daqui a pouco lá na sala de prece da Arena Castelão. A gente tem algumas coisas do Silvio pra mostrar. Tem uma telinha de apresentação aí que a gente vai mostrar do Silvio. Alguns números, né? Do nosso novo atacante. O Silvio Romero, atacante de 33 anos. Vem do Independiente da Argentina. Lá ele fez 129 jogos e marcou 50 gols. A gente tem aí alguns títulos do Silvio, né, o Vinícius. O Silvio que tem a Copa Sul-Americana de 2013, tem a Suruga de 2018. O quê, mano? E passou pra alguns clubes. A gente tem alguns clubes que o Romero passou no jogo no Brasil. Eu também fudei outra coisa. Jogo no América do México. É um grande atacante que o Fortaleza tá trazendo, hein, Vinícius? É uma mudança que o Fortaleza fez no mercado. A gente também vai falar sobre isso com o presidente Marcelo Paz aqui na live. Com o nosso segundo vice-presidente. Tá aí na tela alguns números do Silvio Romero. Então, pra você ver aí, pra galera curtir aí e entender. O Romero foi artilheiro do Campeonato Argentino recentemente, na temporada 19-20, com 12 gols. Artilheiro da Sul-Americana de 2019, com 5 gols também. Um jogado muito requisitado, né, pelo mercado internacional, pelo mercado sul-americano. A gente não vai dar muitas... É verdade, é verdade. É, Chate, vocês ouviram a mesma coisa que eu. O Thiago Marcelo Paz estarão com a gente aqui, com essa ajuda do Cipec. A gente trouxe o Silvio Romero. Vamos fazer o seguinte. Bora. Opa. Ah, antes de a gente mostrar o nosso primeiro vídeozinho aqui, tem outra informação pra você. É que o check-in já está aberto pro jogo de domingo. Já estreia do Fortaleza em 2022 contra o Souza da Paraíba pela Copa do Nordeste. Então, o check-in já tá aberto. Corre lá, você que é sócio-forcedor. Eu não vou. Pra poder fazer o seu check-in e ir presente aqui na Arena Castelão, domingo, às 6 da noite. Não vou, não. Tô, sei lá. Fortaleza e Souza da Paraíba, a nossa estreia. E recuperar 100% aqui. Eu falei, né, Bruno? A gente... Estarei de casa. Homem, ós. Não é verdade. Só aproveitar, Bruno. Manda, boa. Pessoal no Instagram aqui, ó. Que tá na live no Instagram do Fortaleza. Chega na TV Leão. O link tá na bio. Tá bom, Brunão? Faz o convite. O link tá lá na bio. Você que tá aí no Castelão... Ou você que tá aí no Castelão... A gente já tá, né? A gente tá no Castelão. Você que tá no Instagram, ó. Corre pro YouTube, vai lá e vem conferir a gente aqui. Que daqui a pouco tem Silvio Romero ao vivo, beleza? Marcelo Paz e Alex Santiago também. Chega aí. Valeu. Bora continuar aqui, Bruno? Bom, pra gente continuar, a gente vai mostrar os nossos dois primeiros vídeos. Quais são esses vídeos? Você sabe quais são? Bom, eu prefiro que você dê a informação de forma... Bom, vocês viram lá nas nossas redes sociais que o Vinícius Palheta apresentou o Silvio Romero pra gente. Então a gente vai conferir os nossos vídeos de anúncio aí do Silvio Romero que vão rodar aí pra você agora. Foi massa. Uma puta que pariu. Foi bom demais. E o Palheta... Foi bem demais. Talento, viu? Talento. Sim. Literalmente, a Globo tá te perdendo, velho. Literalmente. Perdeu o real. Perdeu o real. Ei, agora assim, só parabenizar, tá? Baita live na TV Leão. Tá bom dia aqui, é o Felipe. E aí, Felipe? Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal do chat. Quem tá assistindo. Dudu, Thaís. Grande audiência. Não faz a mínima ideia de quem você vê aí. Nada. Nada. Onde é que eu tô? E aí, torcedor, torcedora? Você sabe onde eu tô agora, nesse momento? Pois o primeiro que mandar uma foto pra gente com a placa, onde a gente se encontra, por esse e-mail aqui, ó. Ganha uma camisa oficial, como essa. E também ajuda a gente a descobrir uma grande noé-medade. Pegou aí? Que pariu, manjo. Se aparecer boa, eu tiro, tá, gente? E aí, torcedora, torcedora, conseguiu descobrir em que rua estamos? A rua em questão fica aqui no Álvaro Wayne. Pode parecer muito. Não vai aparecer, provável. Então, mas a partir da hora, ela vai parar lá no PC. E olha que ela vem de mais longe ainda. Mais especificamente, de Ave Janeiro. Senhoras e senhores, a rua mais artilheira da cidade. Bora, show, tira. A gente vai ter que tirar por uma questão de direitos, tá? Direitos de transmissão, moçada. Mas tem algumas perguntas por aqui, no chat. O André fala que o check-in não está disponível. André, não sei como é que é, mas pra mim tava. Eu já fiz o check-in. É porque tem os horários pra cada plano. As 10 horas foram liberados pra alguns planos. Eu imagino que agora, ao meio-dia, vai ser pra alguns outros. Então, a galera fica ligada. E vocês também, por favor, lembrem aí do... Bom, então aí você acabou de conferir. Como foi, né? Relembrar como é que foi esse vídeo. Da promoção que tá rolando na live, né? É a tradição por 139, é, Dudu? Isso, o QR Code. Aponta aí, Filipe. O QR Code é. Acho que o QR Code é da promoção. Tradição 2020. Não, tradição não. Tradição 2021 por 139. Eu julgando que tava de tradição. Eu fui muito surpresa, na verdade. Você está trajado da santa. É incrível. A equipe é massa. Sank é... Sim, que, mano. Só é sear, hein? É, pô. O Marcelo Renato disse que ele tem que chamar de Sank. Pra colocar a mão na massa. A gente tem que falar aqui do Más Pessivo, o nosso gerente de marketing. Massa é bom, é bom. A gente deixou essa rua Silvio Romero como... Aí, rápida é a Manu, viu, da conceito. Ela já mandou, foi o bannerzinho da promoção, já. E também o nosso diretor de criação, que é o Siddhartha Arruda. Esse aqui pra mim também. Esse Siddhartha é monstro. Siddhartha é monstro. Muito bom, muito bom. Que nos passaram. Que eles vêm, safado. Falaram sobre o sigilo com que o marketing trabalhou, que a comunicação trabalhou. Pois, viu, velho? Não vazou, cara. Agradecer eles também. Não vazou. Fazer esse trabalho com um pouco mais de dificuldade, com mais de respaldo. E é importante ter esse respaldo dessa galera pra gente conseguir fazer o que a gente pretende fazer. Isso aí tão bem feito quanto saiu a apresentação do Silvio Romero. Me fala aí alguns tipos de comentários que a gente já tem hoje. Bora lá, bora lá. O pessoal tá ansioso pelo Silvio. Aparece pra ele chegar aqui e trocar uma ideia com a gente. Como é que tá aí? Antes, o convite, tá? Chega aqui no Super Chat. A gente tá lendo tudo. A gente tá acompanhando tudo. Todas as mensagens. Todas as brincadeiras. Digamos assim, né, Bruno? Tem que ser leve, né? Todas as brincadeiras. Mande seu Super Chat também pra gente. Beleza? A gente vai ler todos os comentários por aqui. E o melhor comentário, os melhores comentários, a gente vai priorizar, claro, os Super Chats e todos os comentários que a gente avaliar aqui, tá bom? Da melhor forma, a gente vai falar aqui na live, ao vivo. Também vamos fazer as perguntas pro presidente Marcelo Paes. Também pro nosso segundo vice-presidente e diretor de futebol, Alex Santiago. Bruno? Vini, vamos fazer a nossa primeira interação da live? Bora, bora nessa. O MKT tá de parabéns. O nosso repórter Fábio Marques tá lá na sala de imprensa. Ele já tá lá na sala de imprensa com o nosso primeiro convidado. Então, a gente vai até a sala de imprensa com o Fábio pra gente ter um papo aí com esse nosso primeiro convidado. Fábio, tá me escutando, Fábio? Muito bem, Bruno. Abraço pra você, abraço para o Vinícius Palheta, já no início dessa dinâmica tão importante, apresentação do Silvio Romero. Estamos aqui na sala de imprensa, já um movimento de TVs, jornais e agora a expectativa é essa daqui a pouco, por volta de 12h50, apresentação à imprensa aqui na sala da Arena Castelão. Estou aqui e vamos conversar com vários torcedores, entre eles o Vitor Reis e sócios torcedores que foram sorteados para estarem aqui presentes na Arena Castelão para esse momento tão bacana que é a apresentação à torcida e à imprensa do Silvio Romero. Viu, Bruno? Então, Fábio, quem é o seu primeiro convidado aí? Fala pra mim. Olha, eu estou aqui com o Vitor, né? Então, vamos aqui, Vitor. Satisfação tê-lo aqui. Parabéns pela atitude de ser sócio e também participar do online. Eu acho que eu... A gente estava falando, dá uma baixada aí no volume. Eu tenho a sensação de estar nesse momento hoje aqui, num momento diferente, apresentação de um... A gente estava falando que a última vez que a gente tinha passado por uma apresentação direta do Castelão tinha sido com o Sene, né? Isso. Mas a estrutura montada para hoje aí, para mim... Nem se compara. Eu não tenho memória. Não tenho... É uma coisa sem precedentes. Exato. De parte do setor de comunicação comercial do Fortaleza. Exato. Abenizar todo mundo aí, de verdade. E merece, cara. Inclusive, só uma curiosidade, tem um canal do Independiente, de torcedores, tipo um como se fosse um boro-leão, uma glória de tradição deles, que eu acompanhava na época da Sul-Americana, o Muy Independiente. E ontem, cara, eu lembrei, poxa, tinha o Muy Independiente, eu nem fui ver o que eles acharam da negociação do Silvio Romero. Aí eu voltei lá para o dia 14, que eles... Tipo a gente, faz live todo dia de noite e tal. Só que eu dei a lição pela manhã, se não me engano. E eles falando da negociação do Silvio Romero. E, cara, eles lamentando muito a saída dele. Lamentando muito. Você vê o peso, realmente, do jogador e o peso da contratação que o Fortaleza fez. Então, eu acho que, realmente, é um evento que pede esse tipo de glamour, pede esse tipo de movimentação. Afinal, era um cara que, pela importância que tinha, fez os torcedores de lá, que fizeram um trabalho profissional muito bacana, eles se lamentarem ao ponto de valorizar o sujeito. Enquanto o Dudu não volta, só contar algumas coisas que eles falaram, né? Eles exaltaram bastante o fato do Silvio Romero ser um cara líder, de ser um sujeito que, quando foi necessário, ele abraçou a responsabilidade lá no Independiente. E também o fato de que ele está vindo para o Brasil para jogar em uma equipe que, como muitos deles lá falaram, é o Defensa e Justiça Brasileiro. Como se fosse o Defensa e Justiça do Brasil. Porque eles têm essa comparação. Que são clubes que estão numa situação de destaque no futebol nacional. Fortaleza no futebol brasileiro. E Defensa e Justiça no futebol argentino. Então é muito bacana você ver esse respeito sendo adquirido, não só na região, não só no país, mas sim no continente. E essa contratação, sem dúvida nenhuma, significa bastante para essa fase que a gente está vivendo, né? Exato. Thaís? Thaís? Estou ouvindo. Não, vou deixar no teu mesmo, porque vai que o meu caia de novo. É, por isso que eu tinha colocado, peraí. Aí tu controla aí. Beleza? Perfeito. Show. Ah, é legal. A gente está trabalhando com o pessoal do Cicidor, está trabalhando com o pessoal do online. Espero que eles tenham gostado, né, Bruno? Gatspar. É isso? Se demorar demais, Gatspar, vamos começar. Ó, tem intervalo comercial. Bruno vai chamar os reclames do Blink-Blink. É a hora que a gente tira, não está botando dinheiro no programa. Está travando um pouco, tá? A minha estava travando também? Para mim, não está travando, não. Não, pois é. Para mim, a minha também não estava. Mas o pessoal no chat disse que estava a minha. Não sei. Tá. É, a gente vai tentar ver, tá? Mas a minha internet aqui está dando como 100%. Top. Não, pois é, aqui também, mas enfim, vamos ver daqui. Perfeito. É, só responder aqui. Pô, MD, aí você brinca com a gente, né, cara? Mas o Defesa e Justiça, eu sei que você falou aí brincadeira, mas só assim, caso alguém não tenha dinheiro, é por causa justamente da Ascensão, né? Que são dois clubes que estão ganhando muita força no seu cenário. Defesa e Justiça na Argentina e Fortaleza aqui no Brasil. Defesa e Justiça, inclusive, que foi campeão da Copa Sul-Americana e da última recopa sul-americana vencendo o Palmeiras. Perfeito. A gente ainda está aqui nos comerciais, tá? E a galera está falando que está travando. Então, deixa eu tentar... Eu vou tentar botar a minha aqui, gente. Aí vocês dizem, tá? Quando for a minha, eu vou dizer aqui. O negócio é que a minha não está nem conseguindo colocar aqui. Mas vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo aqui. Vocês querem que eu tente colocar por aqui? Tente também. Para ser a terceira força. Terceira via, terceira via. Terceira via. Terceira via. Vou colocar aqui na tela aqui. Olha, o Rodrigo... Eu não sei não. O Rodrigo, ele... Ai... Rodrigo, é uma relação... Você tem muito crédito, viu? Mas... Cara, meu MDM merece respeito, tá? Não, ele merece respeito. Marcelo Paz, Marcelo Paz. Bota aí. Aumenta o volume. Pega aí. O negócio aqui, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que nos acompanham. Pega aí. ...torcedor do Fortaleza Especial. Estamos aqui à disposição para bater um papo, falar sobre essa contratação. É. Tem que ser o meu, tá? O meu aqui está voando, tá? O meu não está travando, não. O negócio é quando bota o Iard. Bruno, e aí... Vocês querem que eu tente aqui? Eu vou deixar o vídeo também para a galera já mandar o superchat. Continuar mandando o superchat para a gente. Vou compartilhar. Eu até perdi aqui o nome, mas eu vou passar essa pergunta, tá, presidente? Eu estou estudando o Tricolor, presidente. Quer saber há quanto tempo você está sem cortar o cabelo? Ah, acho que duas semanas, né? Uma semaninha, né, presidente? Mais ou menos. Naquele dia que eu fiz o vídeo, eu cortei mesmo o cabelo naquele dia, né? Aí vem a contratação. Aí, de repente, a gente corta de novo aí, segundo que vem. Vamos ver, né? Vamos ver, né, presidente? Vamos ver. Bruno, já começando um clima bem... Aí, se tira só o curso em cima do... A gente abre o nosso papo pra ficar... Mas não tá, não. Se você falar sobre o tamanho dessa contratação, o impacto, que é uma contratação como a do Silvio Romero tem, a gente viu que o torcedor gostou muito dessa contratação do nosso novo atacante. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí o impacto dessa contratação do Silvio Romero. Eu acho que tem um peso grande, né, por se tratar de um jogador de nível internacional, um artilheiro no futebol argentino. O futebol argentino é um dos melhores do mundo. O Silvio era o capitão do Independiente. O Independiente é o rei de Copas, né? É o time mais vencedor da América do Sul em competições internacionais. Jogamos contra o Independiente, vimos a grandeza deles, jogaram aqui também conosco. Isso teve peso pra vinda do Silvio, ter jogado aqui, ver o Castelão lotado. Então, jogador de nível internacional, o maior artilheiro da Sul-Americana nos últimos anos, né, tem uma estatística aí. Queria voltar a jogar Libertadores, já jogou essa competição, já fez gol nessa competição. Então, tem um peso, tem um peso grande pro mercado como um todo, o mercado brasileiro. Tive notícias que o próprio futebol argentino despertou muito sobre o Fortaleza. O Fortaleza vai chegando devagarinho no mercado sul-americano. É uma caminhada, tá? Jogamos lá em 2020. Em 2020, invadimos. Em 2020, invadimos. O Depierre fez um gol importante, também argentino, mas a vinda do Silvio mexeu com o mercado lá, disse, poxa, quem é o Fortaleza? Ele pode saber mais, saiu matérias, né, em jornais, em periódicos. Então, tem um peso. É uma construção. Claro que tudo isso vai se consolidar no dia a dia, em campo, com o trabalho dele. Eu gosto sempre de falar que ele tá vindo somar. Nós já temos um elenco bastante qualificado, muito bons jogadores aqui, jogadores que fizeram história recente no clube e que merecem todo o nosso respeito. E ele vem somar, vem agregar. Vem ser um atleta que vai, junto com o modelo, com o trabalho, com o sistema implantado pelo nosso treinador, ajudar que a gente consiga bons resultados esse ano. Vini, você sabe que nosso presidente já foi um baita comentarista, né? O homem tem de futebol mesmo, né? E atacante nos... Nas horas lá, atacante até publicou uma foto. Pensei que você ia dizer que eu fui jogador. Aí eu ia bater um pezinho aqui. Então, na hora de aquecimento, presidente. Você pode ficar à vontade. Pode ser, né? Então, dizendo isso, eu queria que você comentasse um pouco sobre o jogador Silvio Romero. O que você acha do jogador? Algumas características dele. Para o torcedor também entender quem é o Silvio Romero. O pai estava com o CIFEC também, né, Bruno? Então, está tudo na ponta da língua. O Silvio é um jogador de área, né? É um 9 de área. É o que a gente chama ali de quina a quina, né? Dentro da área que fica ali. Para a última bola. É um jogador muito da última bola. De boa franação. E o jogador de área... É um dos extremos desequilibrantes. Com as duas pernas de cabeça. Tem que pensar rápido. E acho que ele tem essas características. De ser um cara que antevê a jogada. Que vê onde é que a bola vai sobrar ali para o centroavante. Que dá o último toque com muita qualidade. Que resolve jogos. Esse é o jogador. É o Silvio Romero. Não é um cara que vai sair muito da área. Não é um cara que vai cair tanto pelos lados. É um cara que vai dar combate na saída de bola. Porque faz parte da nossa forma de jogar. Mas é um 9. Um 9 efetivo. De última bola. De definição. De assistências também. Os números deles têm gols e têm assistências. Então, muitas vezes, ele vai estar bastante marcado. Vai servir alguém. E aí, os companheiros de ataque. Vários bons companheiros que nós temos ali. Robson, Depietre, Torres, Ângelo Henrique. Moisés, que chegou agora. Edinho, Romarinho. Essa turma toda. Pikachu, que aparece sempre por ali para fazer gol. O Vargas vem de trás. O Lucas Lima vem de trás. Então, essa sinergia aí que eles vão ter. Mas é um jogador de definição. De dentro da área. De última bola. De toque rápido na bola. Não é um cara que vai conduzir tanto a bola. Que vai dar dribles. Mas sim de definição. E que se precisa muito desse jogador. O que define jogos. Bruno. E aí, Vini. Manda. A gente tem um superchat aqui do nosso diretor. Marcelo Pinheiro. Isso aí ele sempre aparecendo. A pergunta é para o Fábio. Mas a gente passa para ele depois. Mas eu queria aproveitar o Marcelo Paes por aqui. Para passar essa pergunta para você, presidente. Vamos lá. Qual o melhor camisa 9 que você já viu com a camisa do Fortaleza, presidente? Olha essa pergunta. É boa. É difícil, hein? É difícil. É difícil porque a gente já teve muitos jogadores aqui, né, presidente? Tem que ser um só mesmo, né? A gente falou sobre o Wellington, né? Vamos lá para três. Três dá para falar. Então, eu vou de Gustago. O Wellington Paulista, que acabou de nos deixar. Tenho muita gratidão por ele. Quero falar sobre isso, né? Sobre os jogadores que saíram. 42 gols. Gustago, o Wellington Paulista. Rapaz, agora vocês me pegaram. Está mais um nove de férias. Eu vou de Vinícius Maravilha. Dois deles de 2018 para cá. Vinícius Maravilha. Certo, mas pega ele. Deixa eu falar assim, o Rinaldo. Queria ser o Finasso também, né? O Finasso foi muito bom. Foi muito bem. O Rinaldo. O Rinaldo. É porque o Rinaldo, ele era muito rápido, né? Saiu muito da área também. Saiu muito da área. Não era tão centroavante assim. O Rinaldo foi sensacional. O Rinaldo foi sensacional. É porque a gente lembra do Rinaldo como um velocista, né? Embora ele era um nove. Fazia muitos gols. Cara, não se tolou o seu Flávio, mano. Bota o Rinaldo aí também. Rinaldo também. Rinaldo também. E aí, Vinícius, tem mais alguma coisa para a gente? Por aí? A gente tem só um abraço para o nosso próximo convidado. O Rian Braga mandou um abraço para o Alex Santiago, nosso segundo vice-presidente e diretor. E aí, Vinícius, tem mais um abraço para o Rinaldo. Fortaleza, que o Fortaleza está propondo. Fortaleza passando a comprar mais jogador, vendendo jogador também. O que é que você pode falar sobre isso? Olha, o futebol, a gente tem que entender o todo dessa atividade, né? E a gente quer crescer cada vez mais dentro do mercado. Fortaleza, nos últimos anos, inegável. Esportivamente, a gente avançou muito. Estamos numa Série A, se consolidando numa Série A. Sul-Americana, agora Libertadores. Uma ótima colocação no Campeonato Brasileiro. Mas como é que você dá um salto? Como é que aquele salto que o Atlético Paranaense deu, por exemplo? Para mim é um exemplo, uma referência. Você tem que revelar jogadores. Revelar, comprar jogador barato. Ter resultado esportivo. E depois o resultado financeiro com esses jogadores. Então, é o que a gente está buscando. Esse posicionamento de mercado do Fortaleza sempre é priorizando o lado técnico. Quando a gente compra o Edinho. Trouxemos o Edinho ano passado. O Edinho é um jogador que a gente já conhecia. Fizemos um investimento. O Benevenuto. Passou o ano no clube. Vimos o potencial dele. Vimos a seriedade. A identificação que ele teve. Foi feito o investimento. Vai nos dar uma segurança defensiva. Jussa, mesma coisa. Fez um bom ano. Tinha uma opção de compra. Adquirimos o Jussa. Aí fomos com jogadores mais baratos. Jogadores em crescimento. Abraão. Hércules. Torres. Natan. Agora o Moisés. É um outro perfil. Para repor a saída do David. Então, são situações. Olhando o lado técnico. E olhando o lado possível financeiro no futuro. Porque o Abraão. O zagueiro jovem. Começar a jogar. Vai ter proposta para ele em algum momento. Pode dar um retorno financeiro para o Fortaleza. E isso vai retroalimentando. Esse dinheiro que entra. Vai para a estrutura. Vai para trazer um novo jogador. Vai para a categoria de base. E isso mostra uma organização do clube. Que conseguiu mesmo um período difícil. De pandemia. De situações complicadas. Adquirir direitos econômicos de jogadores. Então, é um posicionamento diferente. Mas sempre com responsabilidade. Olhando o lado técnico. Vendo que o jogador tem potencial. E para ter um retorno esportivo. A curto prazo. Alguns a médio prazo. E depois um retorno financeiro para o clube. E uma situação que é muito a cara dessa sugestão. Transparência. O torcedor gosta muito de transparência. Claro. A gente tem que falar por quanto comprou. Qual foi o percentual. O que ficou para o Fortaleza. Tem que ser assim. Porque o torcedor. Ele só vai confiar no clube assim. A gente precisa da torcida o tempo todo. O torcedor compra a camisa. O torcedor faz o sócio. Inclusive, quero agradecer aqui. 30 mil sócios. É muito bom. A quantidade excelente de sócios. Vamos para mais. Lógico. Vamos tentar chegar a barreira dos 35 mil. Que nós já tivemos. Que nós já tivemos. Tem cupom do Glória e Tradição e do BL. Mas agradecer. Eu tenho que agradecer. Tanto que a gente pediu. Até sábado, né, Thaís? O pessoal chegou junto. É uma via de mão dupla. O clube se esforça. O torcedor se esforça. 30 mil sócios hoje. Então, tem que agradecer essa galera aí. Presidente, Vini. Thaís, posta um link da promoção pelo IARG. Que vai para os dois. Ah, tá. Entendi. A gente está recebendo alguns elogios sobre a contratação. Sobre a nossa transparência, presidente, também. Acho que eu queria até passar um pouco desse lado. Mas tu precisa fixar. Não só o que a gente está recebendo aqui no superchat, mas também para os torcedores que comentaram ontem sobre a despedida do Wellington, sobre a despedida do David. Do David teve valores, né? E a gente foi transparente em relação a isso. Tem pessoas elogiando esse trabalho de transparência do Fortaleza. Não só do nosso clube. Não só da nossa torcida. Mas também a torcida do Inter, que pega como referência a torcida de outros clubes pelo país. E o presidente falou que queria comentar um pouquinho sobre esse assunto ou abrir espaço para... Eu queria... Boa, boa, boa. A gente está falando aqui da chegada do Silvio Romero, que a gente recebe com muito carinho e espera que ele faça história. Muitos gols no Fortaleza. Mas eu quero destacar rapidamente alguns jogadores que saíram recentemente, né? E que tem toda a minha gratidão. E eu vou falar de público aqui. Começar pelo Osvaldo. Cria da nossa base. Mais de 200 jogos pelo clube. Títulos, momentos importantes, momentos difíceis. O Osvaldo estava lá. E a gente tem toda a gratidão por ele. Um atleta especialíssimo. Dos maiores da nossa história. E eu quero aqui, de público, agradecer ao Osvaldo por tudo que ele fez no Fortaleza. E todo o carinho que ele tem pelo clube e que o clube tem por ele. O Bruno Melo, que saiu por empréstimo. Ainda está ligado ao clube. Mas está lá no Corinthians por empréstimo também. Dispensa apresentações. Tudo que ele fez aqui no Fortaleza nos últimos anos. Um cara de gols decisivos, de presença, de importância defensiva, ofensiva, de seriedade. Querido por todo mundo. E vai lá fazer um grande trabalho no Corinthians. O David, que ficou dois anos aqui conosco. Todos esses jogadores que eu falei, tem mais de 100 jogos pelo Fortaleza. Todos. Todos. Isso é muito simbólico. O Osvaldo tem mais de 200. O Bruno tem mais de 200. E é uma característica do Fortaleza nos últimos anos. Ter jogadores identificados que ficam bastante tempo no clube. Então, o David fez um grande trabalho aqui. 25 gols, assistências, jogos difíceis. Aquela reta difícil da Série A de 2020. A gente precisou muito do David. Ele foi lá, fez gols importantes. Saiu como... Chegou com a maior venda. Chegou com a maior compra da história do Fortaleza. Todo mundo falava 5 milhões, 5 milhões. Era um carimbo no David. Até foi ruim no começo, que tinha um peso muito grande. Ah, o jogador de 5 milhões, aquela coisa toda. E ele, com muita personalidade, superou tudo isso. E saiu como a maior venda. Chegou como a maior compra, saiu como a maior venda. É um trabalho, assim, esportivo e financeiro. Na hora certa de trazer, na hora certa de vender. Porque tem hora que tem que ser. O jogador queria sair. E o Elton Paulista, para terminar. Um guerreiro também, um cara sensacional. 42 gols pelo clube. Três Série A seguidas. Sendo um jogador protagonista. Capitão, muitas vezes. Batedor de pênalti. Artilheiro em duas temporadas. Artilheiro em duas temporadas. 15 gols em 2019. 15 gols em 2020. 12 gols em 2021. Então, minha muito gratidão por esses caras. Certo? Sei que saíram outros. A gente também tem um carinho por todo mundo que passou pelo Fortaleza. Mas esses quatro que saíram agora mais recente. Eu quero aqui dizer de público, para todos eles, do carinho, do respeito, pelo cidadão, pelos homens, pelos atletas. E que eles sigam aí, fazendo muito sucesso. Vinho, o Marcelo Paes faz parte da tropa do DVD também agora. É, com certeza. Sempre fiz. Sempre fiz. A gente pode ficar tranquilo. Posso bater o pézinho? Será que eu consigo, hein? Abre a câmera aí. Atenção, senhor. Atenção, a atenção. Vamos lá. No três, presidente. Opa, opa. Calma. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certo. Boa, boa. Pronto. Boa, presidente. Vamos, presidente. Boa, presidente. Aquele seu gol no torneio do sócio lá no PC, para todo mundo ver sua qualidade. Aquele ali foi na final. Na final. Na final. Tá valendo. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. A gente está recebendo alguns elogios aqui, inclusive do nosso querido amigo Renan Menezes, do licenciamento, sobre o nosso cenário e tal. Renan Magaguato. Presidente, você conhece La Calle, Margoleadora de la Ciudad? Sim, eu conheci Lesta Calle através de tu. De mim, caro, muitíssimas graças, presidente. Aqui compou no cenário. Foi muito legal essa sacada do marketing, né? Saiu do lugar comum, assim, né? Chamou atenção, gerou engajamento do torcedor, né? E todo mundo indo lá tirar foto na placa. Ficou famosa a rua. Ficou famosa. E eu quero dizer para o torcedor que ganhou a camisa, essa camisa dele, eu estou em qual? Essa camisa dele é essa aqui, tá? Vai chegar já já. Vai chegar já já. Já já. Vai chegar já já, viu? Chega já já para você que está aí, assistindo. Já tem o número, né? Já tem o número. Calma, calma. Vai ser uma noividade aí para a galera, tá bom? Seu Zeny. Obrigado, viu, Seu Zeny? Estamos juntos. Vai ter uma noividade para o torcedor que ganhou essa camisa. Vai ter uma autógrafozinho aí para ele. Não sei de quem. Não vamos contar spoilers, tá bom? Presidente, por favor. Ah, só para fechar. Brahma, duplo malte. Obrigado, viu, Brahma? Estamos juntos. Abração, Brahma. Estamos juntos pela parceria, nós. Presidente, a gente já está perto de finalizar a sua participação aqui. E uma coisa que a gente queria saber de você. Alô, Brahma. Uma realização para o ano de 2022 com o Fortaleza. O que o senhor pode dizer para a gente? Olha, uma só é difícil, né? Porque cada competição a gente tem nosso objetivo. Mas eu vou sonhar aqui de passar de fase da Libertadores. Eu vou focar nisso. E o senhor já falou que passar de fase é ser, no mínimo, terceiro. No mínimo, terceiro. Mas como é uma realização, o sonho... Vamos tentar passar para as oitavas de final. É difícil. É complicado. Depende de sorteio, depende de uma série de coisas. É a primeira vez que a gente joga a competição. Mas sonhar está de graça ainda, né? Então vamos sonhar um pouco mais alto, né? Sabe, todas as competições são importantíssimas e a gente também tem objetivos. Presidente, para a gente finalizar... É verdade, é o que aconteceu. Olha para a cama, convida a rapaziada a ser sócio e convida para o jogo de domingo também, que é a nossa estreia no ano, na temporada de 2022, né? É o nosso reencontro com a torcida. Estava com saudade, presidente. Muita saudade. Rapaz, aquele período de férias é bom, é gostoso, mas 10 dias depois já quer ter jogo de domingo, né? É, mas tem conversa demais. É como o pessoal diz, bola parada, fofoca dobrada. É isso, privado. É bom quando tem jogo. A bola voltando a rolar, torcedor presente. Acho que a gente merece capacidade máxima, né? 30% é o que é permitido no momento, respeitamos isso, as medidas do governo do Estado. Em média 18, 19 mil pessoas. 18, 19 mil. Tem que ter os 18, 19 mil, cara. Tem que vir todo mundo, né? Não tem como. A gente está aí quase dois meses sem jogar, né? O time cumpriu um objetivo muito bom no ano anterior. Nomes chegando, nomes contratados. Muito do que a torcida pediu, a gente está fazendo. Então, chega junto, 18 horas contra o Souza. A capacidade máxima que puder aqui, sócio, torcedor, já foi aberto o check-in. O ingresso começa a vender na quinta-feira. E convidar, sim. Até o Ronaldo Fenômeno pede para a torcida do Cruzeiro fazer sócio. Quem é Marcelo Paes? Como é que o Marcelo Paes não vai pedir para a torcida do Cruzeiro fazer? O Ronaldo Fenômeno pede, eu estava vendo ontem lá. Ele quer chegar a 50 mil, né? Eles estão com 27, está com menos do que o Fortaleza. Então, que a nossa torcida, ó, dispare aí na quantidade de sócios para a gente chegar a 35, 36, 38, 40 mil sócios. Um abraço, obrigado a todos. Já pensou, Doutor, 40 mil sócios. Muito obrigado pela sua participação. Tem alguma última aí para a gente finalizar de vez com o presidente? A gente tem o Sandro Montenegro que mandou, a gente está não só sul-americano, presidente, a gente também está europeu. Ele mandou 5 euros, presidente, para a gente. 5 euros. Ele mandou a seguinte mensagem. Vamos, Leão, continue assim, meu presida, e que os que chegaram também entrem para a nossa história. Valeu, Paes, obrigado, viu? Valeu, Sandro. É isso aí, gente. A gente vai para o nosso segundo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo convidado. Comercial, hein? O nosso vice-presidente de futebol, Alex Santiago. Profissa demais. Demais, meu amigo. Seu Zenice, se você pagar a gente, a gente coloca o comercial também, Seu Zenice. Mande aí, mande aí um... Fica avisado, viu? A gente tira o comercial aí, porque patrocina... Quem patrocina... Quem está patrocinado aí é o Fortaleza, né? A gente ainda não está, não. Mas, assim, Dudu, avaliação sobre as falas do Marcelo. Assim, não tiveram muitas novidades, nenhum furo, nenhuma coisa voltada para a contratação. Ele fez ali uma brincadeirinha do cabelo, dizendo que na semana que vem podia ser que ele cortasse novamente. Há uma piadinha, né? Um memezinho aí, de que sempre que ele corta é porque tem contratação. Mas, de resto, ele só fez, assim, uma avaliação do momento que o Fortaleza está vivendo. No caso, fora das quatro linhas, né? Já que a gente está aí entre temporadas. Como é que tu avaliai a participação do Marcelo Paz nessa live? Cara, o Marcelo é sempre coerente, né? Eu acho que é uma grande marca dele, né? Ele sempre traz as palavras corretas, não fica distribuindo pirulitos, né? Não é o perfil do Marcelo. Isso eu gosto bastante. E, cara, é confiar, né? E esse que perguntaram, né? Qual seria a realização dele? Entra até naquilo que a gente estava falando no começo da live, né? De avançar de fase na Libertadores. Seria sensacional para coroar todo esse trabalho. Acho que, pô, um título também para o Voivoda, né? Uma Copa do Nordeste seria muito massa, né? Para o Voivoda se firmar ainda mais. Um Tetra-Searense. São vários pequenos... Pequenas realizações dentro desse ano que a gente pode construir. E já chegou o homem. Já chegou o homem e está a mudo. A gente está fraco de convidados, né? Nossos convidados hoje, assim, um negócio simples e espetacular. Um grandíssimo profissional. Eu queria deixar os parabéns aqui ao Alex. Gosto do Bruno, que ele me representa com a língua presa. Beleza. O Alex é um amigo também que eu acabei criando lá no Fortaleza. A gente foi lá para a Argentina. O meu primeiro maior contato com o Alex foi naquela viagem contra o Independiente, um antigo clube do Silvio Romero. Vini, faça as honras ao Alex Santiago, por favor. Você está fraco de amigo também, né? Estou fraco de amigo. Está fraco de viagem, né? Alex, obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Eu quero reforçar o convite para a galera aí que está acompanhando a gente. Manda um superchat, manda sua pergunta para o Alex. A gente vai esquecer também de responder você, tá? A gente não vai deixar passar, prometo, tá bom? Não vou deixar passar. Alex, a gente recebeu um aqui. Eu não vou citar o nome porque ele não mandou superchat. A gente tem que ser justo, né? É, tem que ser justo, tem que ser justo. Para preservar também o rapaz. É, para preservar também, tá bom? Até porque a pergunta, né? É, talvez, às vezes também não ajuda muito. É, verdade. Alex, a gente recebeu aqui. Segundo vice-presidente, diretor de futebol, Alex Santiago. Tiago, quantos idiomas tu fala, macho? A língua do mercado conta? Nos surpreende, Alex, com a resposta. É, assim, eu tenho fluência em francês, inglês, espanhol e italiano. E outros 17 idiomas. Minha nossa senhora. Assim, esses idiomas, inclusive, eu lecionei aqui em Fortaleza, né? E é sempre muito feliz poder colocar à disposição do clube, né? Quando necessário em uma operação no mercado, a gente está sempre podendo ajudar o clube. E a linguagem do mercado é uma linguagem própria. Foi muito boa essa pergunta aí, porque é uma linguagem própria. Você tem que saber como abordar, né? Você tem que saber como abordar o atleta, o agente, para mostrar um projeto que o clube tenha. Como abordar o clube, de onde o atleta tenha vínculo. Até porque as relações no futebol, elas precisam ser éticas, né? E eu sigo, eu sirvo o Fortaleza sob a égide de um presidente que é muito correto, que é o Marcelo Paes. Dá muito orgulho da gente seguir essa liderança do Marcelo. E ele sempre pede para que a gente, nessas negociações, sempre seja o mais ético possível, né? E sempre tente trabalhar dentro dos valores do Fortaleza as negociações. E, Alex, falando, continuando nesse assunto de negociações e contratações do Fortaleza, como é que você enxerga essa, podemos dizer, um pouco de mudança de patamar do Fortaleza em negociações e em contratações? Foi a mesma coisa, mais ou menos a mesma coisa que eu falei com o presidente, mas o Fortaleza passa a ser comprador, vendedor, está bem ativo no mercado, né? Como é que você enxerga essas situações? Eu enxergo com muita naturalidade. Travou aí? Travou na TV Leão, gente? Travou aí para vocês? Aqui está carregando. Se vocês quiserem, eu estou com ela aqui em aberto. Deixa eu colocar aqui o meu na tela. É, lá na TV Leão está normal. Acho que deu um oscilado na internet da Thaís. E eu não posso falar da internet de ninguém hoje, porque... Estou dizendo que foi lá, estou dizendo que foi lá, hein? Aqui está rodando liso, viu? Pode colocar o meu na tela aí. Tem um chefe muito natural. Foi lá, pô. Foi lá, foi lá, foi lá. Então foi lá mesmo. Está aí, ó. Está rodando. Não, está não, pô. E quantas pessoas simultâneas torcendo a gente agora? Aqui eu estou assistindo normal. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Temos 6.600 pessoas. Eu quero fazer o convite para você acompanhar essa live na TV Leão. Participar com a gente aqui. Para você mandar sua pergunta para o Alex. A gente vai ter... E relembrando a nossa promoção. Não pode elogiar lá. A gente vai acabar. Igual a juiz. Está aqui, ó. Para cá, né? Para cá. Do lado do Alex. Aponta aí, Alex. Aponta aí. Do lado do Alex. Aponta aí, Alex. Para cá. Para baixo aqui, ó. QR Code, promoção relâmpago por 139,90. E 600 pessoas. Eu quero fazer o convite para você acompanhar essa live na TV Leão. Participar com a gente aqui. Para você mandar sua pergunta para o Alex. A gente vai ter... E relembrando a nossa promoção, né? O QR Code está aqui, ó. Está aqui no cantinho. Está aqui no cantinho aqui, ó. Está aqui, ó. Para cá, né? Para cá. Para cá. Do lado do Alex. Aponta aí, Alex. Aponta aí, Alex. Para baixo aqui, ó. QR Code, promoção relâmpago por 139,90. Tradução 2021. Durante a live. Então vai lá. Aponta o seu celular para o QR Code. Ou então entra lá no nosso site, né? No nosso e-commerce. Na leão1918.com.br E faz a... Se ainda estivesse no ar, o cara não entrava, né? E pode segurar. E durante a... Eu falaram naquela hora e eu entrei. Vinícius, eu tenho uma pergunta para o Alex. O site do sócio. A gente tem essa rapaziada... Esse sumiço que eu dei agora aqui, meu amigo, eu fui lá fazer o meu check-in. Rapaz. Tem uma novidadezinha. Só deu tempo de clicar em finalizar. Peguei, 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 peguei. Como é que foi trazer esse atacante para cá? Esse atacante tão bem quisto no mercado do futebol. Alex, por favor, conta para a gente aí o que você pode falar. Se tiver algo exclusivo para o torcedor que está assistindo a gente também, seria interessante. E o que não pode também. Conta para a gente como é que foi essa negociação com o Silvio Romero. Assim, as negociações no mundo do futebol, principalmente quando elas tratam-se de atletas com a relevância do Silvio, né? No futebol argentino, no futebol sul-americano. Elas precisam ser bem conduzidas, né? Porque envolvem uma complexidade de fatores. Projeto para o atleta. Modelo de negócio para o clube de onde o atleta vem. A própria atratividade do contrato para que o atleta se motive. Ano após ano, dedicasse mais e dar mais dentro do campo. Então, tudo isso envolve a negociação. Foi uma negociação que aconteceu ao longo de vários dias, né? A gente se manteve muito silente, né? Como o torcedor sabe. É uma característica da gente, né? Trabalhar de uma maneira muito discreta. A lado vence. E, graças a Deus, isso nos ajudou bastante, né? Porque quando as operações não vazam, elas tendem a ter menos complicações, né? E nesse intermédio. Então, graças a Deus, foi uma negociação que aconteceu de uma maneira muito rápida. Dentro da realidade dessa negociação. Mas a gente contou muito com a contribuição, tanto, obviamente, do atleta, do seu agente. A vontade do Silvio de estar aqui desde o início foi muito grande. E aí, essa exclusividade também eu quero dar aqui para o torcedor. Desde o início, o Silvio sempre se interessou pelo projeto do Fortaleza. Disse que queria vir ao Fortaleza mesmo, né? E ele está aqui e a gente percebe uma vontade muito grande dele de vestir a nossa camisa. Então, eu fico muito orgulhoso em tê-lo aqui como nosso atleta. E tenho certeza que ele vai nos ajudar bastante nessa temporada histórica. que é mais uma das temporadas históricas que estão por vir. Perfeito. Tino Romero. Tino Romero. Tino Romero. Tino Romero. Ele tinha. Vini, alguma coisa para a gente aí, por favor? A gente tem uma pergunta do Felipe Vieira, que mandou um superchat para a gente. Não é falando especificamente, Alex, do Silvio Romero, nosso novo centroavante. Mas é sobre contratação. É um idioma que você habla muito bem. Esse ele fala bem. Vamos lá. Alex, ainda vamos contratar alguém da posição do Iago Pikachu pela ala direita? Assim, até pelo sigilo e das operações, a gente busca não apontar posições. Eu sei que o torcedor, no final das contas, agora está entendendo bem esse negócio de sigilo, de trabalhar com descrição. Nós vamos continuar nos reforçando. Posso dizer aí para o nosso torcedor que a gente vai continuar se reforçando. O mercado não fechou para o Fortaleza. E as contratações vão vir sempre no sentido de adicionar qualidade. A gente não vai trazer por trazer. A gente entende que a gente tem um grupo muito qualificado. Um grupo que entregou uma temporada histórica para o Fortaleza Sport Club. E que nós precisamos conservar essa base e apenas adicionar qualidade, que é exatamente o que a gente está buscando. Então, torcedor, saiba que vem novidade por aí, dentro dos limites do clube, dentro da responsabilidade financeira. Mas o Fortaleza vai continuar ativo no mercado. Bini, eu vou fugir um pouquinho do que a gente tinha planejado de perguntas e tudo mais para o Alex. Ah, mas tem tempo, viu? A gente até perguntou para o Alex. Obrigado, viu, por ser me liberado. Tamo junto, tamo junto. A gente até perguntou para o Marcelo Paes de uma realização do Alex para o ano de 2022. A gente está perto de finalizar aqui também a participação do Alex. Mas uma realização para o ano de 2022 para o Alex como torcedor, como diretor de futebol, como vice-presidente do Fortaleza. Você tem essa realização também? Assim, a minha realização... Eu costumo muito dizer que eu sou torcedor, um diretor mesmo que veste a camisa como torcida. E para mim sempre é ganhar o próximo jogo. Minha realização sempre é essa. Ganhar jogo, jogo após jogo e ter uma mentalidade vencedora. Mas eu vejo assim que para 2022 nós temos uma ótima oportunidade de nos consolidar, ainda mais no cenário da primeira divisão, com muito pé no chão, com muita humildade, sem perder a nossa passada. Buscar, de repente, uma outra competição internacional, mais um ano do Fortaleza. E seguir consolidando a nossa estrutura e o nosso trabalho na categoria de base, que é o que vai fazer, como o Marcelo bem falou, que é o que nos faz saltar patamar. Tudo isso que está sendo feito, está sendo conduzido com maestria pelo presidente, dentro de uma projeção de que o Fortaleza se torne um clube revelador e vendedor de atletas, porque aí sim a gente busca outros patamares no futebol brasileiro. Alex, tem uma última que a gente tem que fazer para ele? Tem que fazer. Tem que fazer para ele. Tem que fazer. Tem que fazer para ele. Mas não vamos mudar aquele jeito assim, tão direto não. Vamos perguntar se ele gosta. É, vamos devagar. Tu gosta do calado vence? Tu gosta, né? É bom, é importante, porque o que o torcedor gosta é do resultado positivo ao final. Tirando essa brincadeira, eu acho que é uma brincadeira que o torcedor faz, o torcedor gosta muito de você, mas como é que você reage a essas coisas? Como é que você percebe? O torcedor é bem da arquibancada, Alex. Você é bem da arquibancada. Você sabe que o torcedor gosta desse tipo de coisa. O Alex já deu muitas entrevistas, não só para os nossos parceiros de imprensa, nossos colegas de imprensa, mas também para os blogs, né? A gente tem aí o Razão do Colô. A gente dá essa liberdade ao blog. Exatamente. Lore Tradição, Bora Leão e outros mais. A gente não vai conseguir falar todos aqui, porque, enfim... Mas você tem uma similaridade, Alex. Uma identificação muito importante, muito... Que a gente também faz parte disso. O Bruno, eu entrei recente no clube, menos de um ano. Vou fazer um ano aí, o Bruno já está cinco. Então, a gente tem essa similaridade. E eu queria que você comentasse. E como você se comporta? Eu acho muito legal, né? Então, a gente estava vendo aí, nas outras lives que eu participei com o torcedor, o pessoal brincando aí com o negócio de negociação. Alex, estou precisando vender um terreno, me ajude. Alex, queria vender um casal de pré-ar, não estou conseguindo. Me ajude. Pois é. Isso aí são coisas que o torcedor brinca. Ah, mas é mesmo, Alex. Faz parte do folclore, né? A gente entra na brincadeira. Eu estou mó valor com o bom cearense. E, assim, dizer para a torcida que é o nosso objetivo, né? De estar aqui trabalhando, é trabalhar para o torcedor. O Fortaleza é uma instituição, mas quem concretiza essa instituição no mundo real é a torcida, né? É a nossa estrutura e a nossa torcida. Então, eu gosto muito porque, como eu costumo dizer, vim daqui a bancada e daqui a pouco eu volto para lá. É uma questão de tempo. A gente está aqui só representando, durante um breve período na história, a diretoria do Fortaleza, que muito nos orgulha. Mas a instituição, ela é eterna e a gente passa. Então, curto demais isso porque é coisa de torcedor. Eu sou torcedor e é assim que as coisas funcionam. Então, é isso. Alex, muito obrigado por essa tua participação aqui, para a gente bater um papo sobre essa nossa... Sobre o Fortaleza de um modo geral e sobre essa nossa nova contratação, que é o Silvio Romero. Daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Então, Alex, muito obrigado pela tua participação. Te agradeço demais. E é isso, né, Vinho? É isso, Alex. Obrigado, viu? Queria agradecer ao Vinícius, ao Bruno aí pela nossa descontração aqui. Conversa entre amigos, com a família tricolor. E a gente está sempre à disposição lá no clube, buscando dar o melhor, de coração, para que o Fortaleza sempre dê um passo à frente, como a gente tem feito ano após ano. Show, Alex. Obrigado. E para a gente já ir entrando no clima aí do Silvio Romero, né, do nosso novo atacante, a gente vai mostrar para você aí agora, até que a gente já postou nas nossas redes sociais também, como foi a chegada do Silvio Romero aqui em Fortaleza, como é que foi a recepção dele por parte da torcida, e como foram os primeiros movimentos do Silvio Romero no Fortaleza, o primeiro treino do Silvio Romero lá no Fortaleza. Conferir. Aí, emociona? Cara! Eu só ocultei aqui a música. Vai meter gol, vai meter gol. Eu tirei só a música aqui do Yard, mas quando eu acabar aí, porque eu não sei se essa música tem direitos autorais ou não. Ah, é verdade, né? Não, eu tirei aqui, eu tirei, eu tirei. Aí sim. Tu tirou? Tirei, dá para mutar aqui no... Só no Yard dá para mutar aqui. Já mutei. Olha aí, rapaz, o cara treina aí, né? Será que é a nossa dupla de ataque aí, hein? Já titular? Rapaz, se os cabos desse chegando, desse dessa forma aí... Voltou. Opa! Como é que foi essa chegada do Silvio Romero, né? Como é que foi o primeiro treinamento do Silvio Romero como atleta do Fortaleza. Vini! Opa! Manda boa! A gente foi pegar o Silvio Romero, foi buscar o Silvio lá no aeroporto. No aeroporto, né? Foi um momento bacana, sim. O torcedor pôde ir lá recepcionar ele pela primeira vez. É, tá um pouco mais pertinho ali do Silvio Romero. E depois, ele teve o seu encontro, tava todo mundo de fora domingo, o outro tava lá, ó. Trabalhando, trabalhando. É, ele chegou, realizou os exames junto com o departamento médico, departamento de fisiologia, fisioterapia, todo mundo integrado, tudo bonitinho no centro de excelência. E aí, trabalhou sábado e domingo, conheceu o mais novo companheiro também, nosso mais novo contratado, que é o Moisés, que a gente também vai apresentá-lo essa semana. Aí, te tira só o curso ali na parte de baixo do vídeo. Como é que a gente tem que falar a partir de agora? Só lamento espanhol. Ok, mas com o quê? Com despacio. Um pouquinho de despacio. Por favor, Romero, você pode vir até aqui. Deixar a tela cheia. Nosso novo contratado, muito bem-venido. Por favor. Na bermudinha. Rapaz. Bruno. Isso, eu tô até me tremendo. Eu acho que ele tá adaptado até com calor, Bruno. Meteu muito calor? Muito calor? Não, não. Bem. Romero, muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, por participar desse momento. Vou tentar falar um pouco devagar pra você entender um pouquinho esse nosso papo. Vinícius, eu acho que a primeira pergunta tem que ser sua. A minha? Tem que ser sua. Aquela que a gente combinou. É espanhol, ou não? Não, não, não. Brincadeira, brincadeira. Romero, eu queria saber de você, por que as pessoas te chamam de El Tino? O que é isso? É um apodo que me puso um companheiro no meu primeiro clube, no Instituto. Um clube de segunda categoria, agora. E, bueno, quedou aí um pouco por os rasgos característicos dos olhos. E, bueno, quedou aí desde hace mucho tiempo. E, Romero, o que é que você pode falar das suas primeiras impressões, dos seus primeiros momentos como jogador do Fortaleza? Você foi recebido por um apelido. Ele falou que o apelido foi no primeiro clube dele por conta das feições dele mesmo. O olho puxadinho. Os arcados são simultâneos. Tem que respeitar o dia. que estão assistindo você nesse momento. Como é que foi isso? Sim, foi um momento muito lindo, que, bueno, que toda a hinchada, toda a torcida me tenha recebido de essa maneira. E, depois, no clube, me encontrei com um ambiente muito familiar, muito acoledor, de muita contenção, e isso é muito importante para mim, para a minha família. que a minha família, se percebe um ambiente de muita alegria, gente que trabalha com muita passão e que está muito contenta de estar e de pertenecer a fortaleza. E, bueno, aproveito também para agradecer a todo o clube, ao presidente, a Alex, em particular, que, bueno, que fizeram um grande esforço para que... Agradecer a todo mundo e principalmente ao Alex. ...a onde estamos hoje em dia e, bueno, nós, em lo personal e a minha família, junto com a minha gente, estamos felizes de que hoje podamos defender esta camiseta. E você teve seus primeiros dias de treinamento no Fortaleza, no domingo, junto com o Moisés e ontem, segunda-feira, junto com o elenco, junto com todo o grupo do Fortaleza. Como é que foram esses primeiros dias de treino com o Moisés e depois, junto com todo o grupo? Como é que o grupo te recebeu? Não, bem, bem. Foi muito lindo também. O grupo me recebeu muito bem. É um grupo que... que conseguiu fazer história no clube e, bueno, eu vengo a sumar-me a esse projeto que está... que está muito bem, que vai por muito bom caminho. e, bueno, esperemos que... que me toque aportar meu humilde granito de arena porque, como te digo, um grupo que... que vem muito bem, conseguindo grandes resultados e esperemos que este ano seja um pouco melhor. Vini, Vini, o que é que você tem para a gente? Romero, a gente está recebendo algumas mensagens do torcedor, algumas perguntas. Reforço aqui já o convite, mande-se o superchat. A gente está aqui com o homem, a máquina, Silvio Romero, nosso novo centroavante. Agradecer também a torcida que já está mandando, as torcidas que já estão enviando esse superchat. A gente tem uma pergunta aqui do Pedro. Superchat. Ele mandou uma graninha aqui para a gente. te pergunta. Primeiramente, parabenizar a diretoria no nome do Marcelo Paz e do Alex e todos que fazem o Fortaleza mais forte. Ele fala, Silvio Romero, você já aprendeu algumas palavras em português? Algumas palavras do nosso estado? Sim, obrigado. Obrigado pela primeira. E depois... Ou depois. Mas... Não, eu compreendo a maioria das palavras, mas não falo. Ainda. Ainda. Ele já está treinando. Sábado e domingo não foi só no campo, não. O homem está estudando português também. Romero, a gente queria saber se a figura, se o nosso treinador, o Juan Pablo Voivoda, ele também foi importante para você aceitar o convite de estar no Fortaleza. Sim, sim. Foi muito importante porque, bueno, ao ser argentino, entende um pouco também o que é a adaptação a um novo país, a uma nova cultura, a um novo clube, e, bueno, seguramente me vai acompanhar desde esse lado, desde a contenção, desde o apoio. independentemente de que juegue muitos minutos ou não, fora da cancha, seguramente vamos a tener ou vamos a lograr uma relação muito boa. Me han hablado muito bem de sua persona e isso para mim e para minha família é muito importante. e você falou em adaptação, adaptação ao futebol brasileiro. O que é que você acha que pode ajudar você nessa adaptação? Como é que você acha que vai ser essa sua adaptação ao novo futebol, ao novo país? Espero ajudar o equipo desde o meu papel, que são fazendo goles, finalizando jogadas, também brindando assistência. Entro a um, como te digo, a um equipo que ha conseguido um muito bom ano e, bueno, espero desde o meu lugar também seguir aportando coisas positivas para que este ano seja um melhor. E aí, Vini, o que é que a gente tem por aí ainda? Tem mais alguma coisa? A gente, eu quero agradecer o Davi França, o Davi, que está mandando um superchat para a gente, o Pedro Veloso, que mandou anteriormente, o Felipe Vieira também, que mandou outro superchat para a gente. Galera, só reforçar, Brunão, Romero, o que a gente tem à disposição por aqui hoje, a gente tem a promoção da, o pessoal já avisou no ponto aqui que a feminina acabou, a tradição feminina. Ela não teve em nenhum momento. A promoção está bombando para caramba. Foi a primeira a terminar. Verdade. Tá? Os formos femininos foram primeiros a terminar. Check-in está bé. Check-in está bé. Check-in está bé. Check-in está bé. Importante dizer. Para o jogo do fim de semana contra o Souza, Copa do Nordeste. Entra no site dos sócios, faz seu check-in e se associe também. Marcelo Paz já falou, Alex já falou, a gente está reforçando aqui também. E a gente está com uma contratação que nos ajudou, que o sócio nos ajudou a trazer. Então, sua participação, sua colaboração com o clube é fundamental, é muito importante. Tá bom? As pessoas estão mandando aqui alguns emojis e algumas músicas que eu não posso. Desculpa, gente. Mas, a gente vai continuar aqui a entrevista, tá bom? E, Brunão, segue contigo. A gente tem algumas coisas para entregar o clube. Ah, é verdade, é verdade. De antemão, alguns regalhos. E o cara não tira a bola do pé, viu? De antemão, agradecer aos nossos licenciados. A gente tem que... Melhor amigo, viu? Agradecer a esse pessoal em nome do Renan Menezes. Tudo do Renan aí. Que mandou algumas coisas aqui para a gente poder entregar ao Silvio Romero. É culpa do Renan também o congestionamento. Meu querido Renan Maranguape. E o mais importante é que... Obrigado. Silvio Romero. Ah, que somos todos fortalecidos do nosso licenciado. Olha aí, o Carlzinho e sua família. Muito obrigado. Sara. Opa. Um de cada vez, Bruno. Um de cada vez, Bruno. Vai entregar ela para ele ver que ela saiu os três, né? Claro que é isso. Sara. Para a tua. Valeu. Vini. Para a família toda. A gente vai levar o Romero no canto muito especial, né? Vai. A gente vai agora para um intervalo comercial um pouco mais longo para a gente preparar o Romero. A gente leva ele no canto especial antes dele ir para a sua entrevista coletiva. Antes da gente para esse intervalo, Bruno, queria agradecer também onde eu estou? Onde eu estou? Queria agradecer a GoCase pelo envio dos regalos. Bien, GoCase. Estamos juntos. Decifra pelos cadernos. Muito obrigado. Cadernos personalizados. Deitando no espanhol. Meu espanhol. Esse bonequinho está sensacional. Eu quero o caos. Eu quero o Romero. Esse bonequinho está sensacional. Romero, perdão. Este é meu. Olha. Meu. Ó, vem novidade por aí, tá? Só reforçando aí. E a Brazuca Cops que vai produzir copos. Vai produzir copos personalizados para o nosso novo contratado. Beleu? Valeu? Tamo junto. Valeu, Renan. Então... Entrega só a agenda para ele, Bruno, também. Personalizada, com o nome da família. Renan. Obrigado. Valeu, Renan. Tamo junto. É nós. Valeu, obrigado. Para mandar uma dessa para a gente, o Renan não manda. É isso. Bora lá? Vini, a gente vai para um intervalinho comercial um pouquinho maior para a gente levar o Silvio Romero num canto muito especial aqui da Arena Castaná. Espero que ele goste, que ele curta, que ele aproveite bastante, né? Pode ir já, então. Pode. Só quero reforçar para a galera, não saia da live, tá? Por favor. Não saia da live. São imagens exclusivas, todas produzidas por nós aqui. Então, segura um pouquinho. Segura um pouquinho, não saia daí. A gente vai tirar os microfones e a gente vai seguir ele ali para um cantinho especial. Belezinha? Então, a gente entra no intervalo comercial agora e daqui a pouquinho a gente volta. Ainda tem apresentação, hein? Valeu. Boa, boa. Estamos aqui. Ainda menos vamos botar o comercial que não está pagando para a gente. Nem o Renan manda nada para a gente. O seu Zeninho não manda. Seu Zeninho, meu filho, você patrocina Fortaleza, Ceará, Ferroviário. Patrocina GTBL também, rapaz. Tira o escorpião do bolso. Mande uma televisãozinha por mês. Qualquer televisão está pagando, viu, seu Zeninho? Qualquer televisão está dando conta. Banque os microfones aí, ó. Não, tem aqui. Toma aqui. Cinco reperex para vocês aí, ó. Pronto. Está pago aí, ó. Assim, queria dizer algumas coisas aqui, Dudu. A primeira delas, agradecer as quase mil pessoas que estão aqui. A gente está com quase mil no simultâneo. Muito obrigada de coração. Pedir para você deixar seu like, se inscrever nos dois canais. Se você só foi inscrito em um, se inscreve no outro. Mas eu queria falar também da entrevista do Romero, né? A gente... Tanto a do Alex como a do Romero foi uma coisa assim, emendada. E duas coisas me chamaram a atenção. Na verdade, três. Vou falar de três aqui. A primeira delas. O Fortaleza no mercado. O Alex deixou aí subentendido de que vem mais coisa. De que a gente não encerrou aí o nosso ciclo de contratações. Eu acho que isso é uma informação importante. Quer dizer que vai chegar essa semana? Não sabemos. Eu também não... Eu não tenho essa ansiedade que chegue logo. Eu tenho uma ansiedade de que chegue alguém que chegue para resolver. Mas é muito positivo a gente saber de que não parou por aí. O Fortaleza ainda está em busca, ainda está ativo, trabalhando. Calado vem isso. O que é que tu achou? Concordo. Filipe, falei aí. Você que está calado, meu filho? Pô, meu querido. Cara, eu gostei das entrevistas. É curioso ainda ver o Silvio Romero, ele falando que o pessoal teve um ambiente um pouco familiar, foi bem recebido lá. É legal que a gente vê quando a contratação chega e já busca esse tipo de entrosamento. Porque é complicado, né? A gente tem que lembrar que todo o mercado, toda a indústria de contratação, geralmente, assim, fica com o pé atrás, né? Quando chega um jogado novo e jogado como o Silvio Romero, que todo mundo sabe da movimentação, os números do negócio, inclusive, já foram divulgados até pela própria empresa argentina. Então, é natural que comece-se a ter um pensamento de, ah, será que vai gerar algum problema? Será que vai ter jogador que não vai gostar? E, pelo visto, não, né? A gente vê ali no vídeo os jogadores recebendo ele bem, brincando, ele sendo recebido como um cara que já estivesse aqui. Eu acho muito bacana esse tipo de comportamento. E também é legal ver que pela entrevista, pelo que ele falou, é um cara que está muito interessado mesmo. Você viu quando ele ganhou o Caos, o bonequinho, viu o sorriso dele, ele mostrou depois ali, provavelmente estava com a família ali do lado. Então, é bacana você ver esse tipo de recepção, sabe? É importante que o jogador chegue aqui no clube se sentindo querido, se sentindo bem recebido e tendo a recepção que ele tem. É um jogador que merece isso pelo que fez em campo. E a gente tem que lembrar que não é porque, ah, com certeza vai ter gente falando, ah, está tendo tudo isso só porque foi, sei lá, um fruto de uma rasteira. Não, cara, nada a ver. O cara é um dos goleadores do futebol sul-americano na última temporada. Ele fez história no Independiente, não tem o que falar. que todo mundo fala, apesar de ser um time que não ganha o Libertadores desde os anos 80, é o maior campeão da competição. E ter um jogador com essa importância no nosso elenco, com esse tipo de recepção, com esse tipo de seja bem-vindo para ele, é muito importante. Conta demais. Também gostei muito das palavras do Alex, também mostra que Fortaleza ainda está com aquele olho aberto no mercado. A gente tem que analisar, é como a Thaís falou, não adianta só trazer na velocidade para chegar logo, a gente quer qualidade, a gente quer um elenco qualificado, um elenco que possa ter condições de ser competitivo ao longo da temporada. Porque a gente nunca pode esquecer, a temporada é longa, vai ter um período que a gente vai jogar quatro competições ao mesmo tempo, e ter um elenco forte, um elenco compacto e que seja entrosado, é o que tem que contar acima de tudo. Mas das entrevistas até agora, até o momento, todas me agradaram, e realmente a expectativa, é impossível a gente não dizer, a expectativa está sim sendo criada, está sim sendo alimentada, alimentada, mas não significa que a gente vai fazer disso um monstro. Enfim, seja bem-vindo, Silvio Romero, e vamos ver o que estão bolando aí, porque parece que vai vir mais uma novidade aí na live, né? Acho que é a numeração dele, né? Deve ser a numeração do Tino Romero, né? Deve ser. Deve ser a numeração. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, tá? A gente está aí há quanto tempo de live? Já tem uma hora de live. Live... Mais de uma hora. Nossa, tem uma hora e meia, mas deles, da TV Leão, uma hora por aí de live. E você percebe uma coisa, uma grande produção, né? Em termos de marketing, de comunicação comercial e etc. Mas em nenhum momento, em nenhum momento, houve qualquer referência, menção, a rasteira e a chapéu e a ironia e a outra coisa. a gente percebe que... Não teve pirulito, perfeito. Não teve pirulito. Porque a zoeira tem que existir com a gente, torcedor. Nós, Glória e Tradição, Bora Leão, canais de torcida, a gente pode alimentar isso, aumentar, estimular e etc. Agora, fazer disso uma posição institucional aí é... é muita... é ser baixo demais, né? É ser... É de lascar. É de lascar. Então, assim, a gente viu uma entrevista do Marcelo Paz, o Marcelo Paz não fez qualquer referência a isso. A gente viu uma entrevista do Alex Santiago, o Alex Santiago não fez qualquer referência a isso. Os funcionários do clube não fizeram qualquer referência a isso. E, assim, foi a maior rasteira da história do futebol cearense. E não está sendo... E é um fato que não está sendo colocado para nós, torcedores, como uma posição institucional. Isso diz muito. Isso diz muito sobre o profissionalismo do nosso clube que assim siga sendo porque a zoeira é nossa. Deles, não. Exato. E calado vence, né? Calado vence, calado continua vencendo. Perfeito. Ainda... Ah, pronto. Voltaram, hein? Voltaram. Olha aí. Aqui em 2000... em 2020. E eu queria saber o que é que você acha desse vídeo. Como é que você viu a nossa torcida naquele dia. queria saber um pouquinho sobre aquela tua experiência que você... Sim, recuerdo que, que, bueno, que o estádio estava, estava lleno, estava muito, muito lindo para jogar, com um ambiente espetacular. Bom, nesse momento ganhou o Independiente. Independiente se foi feliz. Pero, bueno, esperemos que agora também se crie o mesmo ambiente e que Fortaleza siga sendo história. E você... Ó, gente, o problema não está aqui na minha, não, tá? Está lá. Você é o maior artilheiro da Sul-Americana nessas últimas cinco temporadas, né? O torcedor, Romero, quer saber quando, talvez, você esteja pronto para jogar, em quanto tempo você é leve para estar pronto para jogar, para prestar disposição do Juan Pablo Voivoda. Você consegue precisar estar pronto para jogar? Sim, vamos a ir falando, falando com Juan Pablo para ver quando ele cree que vou estar disponível. Vai ser uma decisão exclusiva do treinador. Mas, eu me vou sentindo bem. Estas vão ser meus primeiros treinamentos. Temos que ir de a pouco, tranquilos. vêm partidos importantes, sobretudo, no dia 6. Então, vamos esperar para essa fecha estar bem, estar mais adaptados. E quando o treinador descer, quando o treinador o requer, aí vamos estar. Bom, vocês digam aí o que ele estava falando, dia 6, qual partida vocês devem estar imaginando qual é, né? Mas, enfim, vocês estão percebendo que a gente tem bacaninha ali para o Silvio Romero. Eu vou pedir, Romero, a placa que está destinada a você, por favor, para a gente poder fazer algumas imagens e você tirar algumas fotos com a camisa do Fortaleza. Pode ser? Rapaz, que plano bonito, rapaz. Bom, Silvio Romero, nosso mais novo atacante, já pisa no gramado da Arena Castelão. Parece até o Bruce Willis andando de costas em Pulp Fiction. Suas primeiras imagens, seus primeiros momentos como atleta do Fortaleza Esporte Clube. Ele está ali, um dia muito bacana para ele, muito especial para o torcedor do Fortaleza também ter o nosso novo centroavante aqui direto da Arena Castelão. O Brunão está me ouvindo? O sorriso lindo, viu? O Brunão, como é que está aí, Brunão? Está bacana? O sorriso. A voz está ficando legais? As imagens... A gente está num momento muito bacana aqui do Silvio, hein, Vinícius? O Silvio está lá, já pisa no gramado. Como jogador do Fortaleza, está tirando fotos, fazendo vídeo ali para o nosso marketing. Então... Massa demais. Brunão, imagina quando esse estágio estiver lotado, Brunão. Imagina aí, imagina aí o Romero fazendo gol nesse estágio lotado para 50 mil pessoas, hein? Ah, é bom demais. Seria bom demais. Bom, lá a gente já está encerrando algumas coisas. Fábio, você está me escutando, Fábio? Está aqui direto da sala. Bom, a gente vai para um outro momento, a gente tem alguns outros... Oi, Bruno. Oi, oi, Fábio. Está me escutando? Me escutando muito bem. Estamos aqui de volta à sala de entrevista de imprensa da Arena Castelão. O movimento já aumentou muito. São 12 horas e 44 minutos. Bom, Fábio, a gente vai liberar o Silvio Romero para daqui a pouquinho estar. E com quem que você está por aí na sala de imprensa da Arena Castelão para a gente poder bater um último papo, hein? com dois convidados. Galíssimos, né? Começou a transição a... Convito, sócio torcedor, também participante do online. Isso, a clarencia lá. E com grande satisfação. Mais dois sócios. Do meu lado direito, o Wilson Saboia. Do meu lado esquerdo, o Lucas Cante. Duas perguntas. Uma primeira para o Wilson. Ô, Wilson, quanto tempo já de sócio? 11 anos de sócio do Fortaleza Esporte Clube. Qual a tua principal emoção como sócio e como promotor? Sempre está podendo ajudar o clube que você ama. Isso é fundamental para que... Está picotando o áudio, né? É, está picotando um pouco. E aí a gente dá continuidade aqui. Agora ele vai... Qual é o plano agora, moçada? Agora ele vai sair dali. Ele deve estar fazendo as fotos, o material. O Romero vai ser melhor do que todos. Perfeito. Parabéns pela contribuição que você tem há... Quanto tempo já de sócio? Que casal, hein? Sara, né? Sara. É que me falava no chat. Que garapa. Eu pergunto um dia no meu lado. A gente tem tanto sucesso do Fortaleza. Conversa agora com o Lucas Cavalcante. Ela é linda, viu? A satisfação dele aqui na nossa transmissão, na nossa live de apresentação do Silvio Romero. Eu gostei da cor do chat. Eu perguntei ao Wilson de grandes emoções que você já viveu. Tem uma específica, Lucas? Olha, eu lembro do... Vou tirar aqui só o áudio. Vou deixar só a imagem aparecendo. Que casal, hein? Competindo aí com Jússia e Jéssica, né? É Jéssica? Jússia? É Jéssica. Mas falando sério, o cara pegou só de não ter o solzão de meio dia uma hora da tarde, né, macho? Não, mano. Ô, Felipe, a gente que fez isso aí, pô. A gente foi lá e combinou com os caras. Foi que nem o pessoal falou que tá achando bombardeou o céu, né, pra tirar as nuvens. Exato. Olha, o PH fazendo a média, né? A digníssima do PH também é Sarah. O Gê, a mulher tirou a remela dele. Exatamente. Exatamente. Eu também. O pobre não sabe se sorrir, não sabe o que vai, porque tá sendo filmado. É muito engraçado, pelo amor de Deus. Exatamente. É isso. E aí, agora ele vai sair dali do campo, vai pra coletiva de imprensa. E o número mais ainda, né? Ou falaram do número que eu não vi? Não, ainda nada. Vamos tentar fazer um... A gente vai estar lá com o Marcos Matheus, né, que vai fazer, deve fazer, não sei se ele vai, de fato, fazer, mas pode ser que faça. É melhor pegar a pergunta. Ó, tem uma imagem bacana aí, ó, tem uma imagem bacana aí. Pode colocar na tela, ó. A imagem bacana aí, ó. Cedor, estão todas... É porque tá o áudio da sala de imprensa, né, mas a imagem tava bacana ali, tava bonita. Olha, os três homens. Thaís, Thaís, se tu pensar em algo, manda pro MM no WhatsApp. Enquanto... Enquanto... Pergunta. Enquanto vocês pensam, eu ia falar, mas o voador de não adiantou. Rapidinho, bolão do número, chute. Thaís e Dudu. 18, 18. 18. É, pra não ter como ser, né? Mas assim, vagou o 9, né? Vagou o 9, então... O 18 é do... Marcaria de 18. É, mas vagou vários números, né? O Adinho pode pegar 8, por exemplo. Uhum. Não sei. Rapaz, o pessoal dizendo que quer que... Qual será que vai ser o número do Moisés? Será que é 11? Qual era o número do Moisés lá? 21. 21. 21. E tá vago o 21. Eu acho. Ó, o pessoal tá dizendo que acha que vai ser 47. Eu acredito que não seja o perfil, sabe? De usar esse tipo de... Não. Não acho que não vai ser o perfil. Não, moçada. Pra mim, ou é 9 ou é 18. Não tem como... Exatamente. 9 porque é a posição dele, e 18 porque é o número que ele usa. Exatamente. Eu acho que 18 ficaria mais massa, porque 18 é um número massa nosso também, entendeu? Não, é. Mas vamos lá, vamos lá. Tu preferia que ele fosse 18, eu preferia que ele fosse 9. Eu preferia que ele fosse 18. Tu, Felipe, tu vai ser o fiado da balança. Cara, pior que eu queria que ele fosse 18 porque é um número que ele já tá adaptado, né? Tipo, ele tem até... Ah, pessoal, o pessoal oferece S e R18, né? O melhor argumento é, Thaís. Thaís, Ele é 9 duas vezes. 9 é o dobro. Pensa nisso aí, ó. Tá doido, né? O PH, 18 pra fazer as camisas voltarem a fazer sentido. Mas aí é que tá, PH. O problema é esse. É mais camisa com número 18, entendeu? As minhas camisas tudo são número 18. Não, eu amo. 18 é o dia do meu aniversário. É o meu número, 18. Mas... Mas... Só 18 é pra ganhar. Mas é muito 18, pô. 18 é legal. Só 18 que não é legal. Ser só 18. Tá no comercial, tá, moçada. Enquanto ele deve estar indo lá pra sala de imprensa. Assim que voltar, eu tô aqui com o dedo em cima do adicionar a transição. Assim que voltar... Perfeito. Eu coloco, tá? Ah, não sei se eu caí. Se eu caí, aí eu sei se você tem mais atento a isso aí. Porque a internet hoje tá, ó... Sensacional. Obrigado, Mob, pelo serviço prestado. Muito bom. Exatamente. Ó, o pessoal falando 18, hein. 18, 18, 18. Ah, também tem que mudar a minha, tá? E assim, a galera tava dizendo, a galera dizendo que 18 é a minha idade. Quem dera, viu? Quem dera. Pô, a gente tem 17, pô. Não é não, Thaís? Não é não? Tão achando mais velha. Tem 17, pô. Ó, 1 mais 8 igual a 9. 9 vezes 8, 18. É cabalístico. Tem muita gente aqui no chat que não sabe. Mas o meu aniversário é no dia do aniversário do Fortaleza. Eu faço aniversário dia 18 de outubro. Então 18 já era um número muito importante pra mim. E o filho da Lenilson também é 18 de outubro, né? Isso, exato. O Pedro. Vocês querem uma curiosidade do número 18? Liga, do outro. Na Inter de Milão, no final dos anos 90. É, o Zamorano. Ele usava 1 mais 8. Porque o Ronaldo chegou e pegou a 9, né? É, aí tinha um símbolo de mais entre 1 e 8. E era tipo assim, imperceptível pra transmissão. Mas quando você olhava de mais perto, dava um close, você via 1 mais 8. Cara, se eles fizerem algo parecido, eu acho que vai ser muito bacana, sabe? Porque vai ser uma curiosidade, né? Nem a 9 tá ocupada. E ele já tem essa identificação, né? Também com a 18, né? É. Eu vou me surpreender se não for 18. Eu vou me surpreender. Até porque assim, eu acho que 18 não é o número do Edinho, né? O Edinho fez essa aqui com a 7, né? Em 2018, 19. Era a 7. Foi, foi. Foi a 7. A 7, era a 7. Em 14, ele jogava com a 8. Em 2014, o Edinho jogava com a 8. Então pode ser até que ele pegue a 8, né? A 8 tá vaga no momento. Pode ser que ele pegue a 8. Quem sabe, né? Joga com a 8 aí. Números vagos no Fortaleza. 3, 4, 6, 8 e 11. Da numeração clássica, né? De 1 a 11, temos 5 números vagos. Eu acho que a 4 o Tite deve pegar, né? Pra sair daquele 44. O 11, fica a dúvida. Se o Moisés pegar a 11, eu se pego a 21. Quem mais? A 6. Podia ser pra um volante, né? Acho massa o volante que usa a 6. Ou pode ser pro Capixaba também, né? Tem Capixaba? Tem Capixaba que pode pegar a 6. É isso. Mas vamos nessa aqui, ó. Ainda tá no comercial. Ainda bem que não estamos colocando, porque é comercial de outra casa de apostas. Não pode. Mas essa história da camisa, cara, eu acho muito bacana a gente conversar, porque é de meio de temporada, né? Mas o... Eu não consigo lembrar casos, assim, de jogador que chegou e... Assim, exceto o jogador que cedeu a camisa, né? Eu acho que não teria nenhum problema, assim. Pelo menos eu acho que o Guedinho não faria muita questão, né? Ou tu acha que teria alguma questão pessoal dele querer se agarrar a camisa, o número da camisa? Eu acho que não teria. Até porque ele teria outras pra escolher, né? Exato. E de plantel de número titular, né? Que é de 0 a 11. De 1 a 11, perdão. Exato, 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 exato. Exatamente. Eu lembro até quando o Crismin chegou, aí é um que não pegou. O João Paulo ainda tava, né? Ainda tinha contrato o João Paulo com Fortaleza, que ele tava usando a 10. O Crismin começou, jogou contra o CRB com a 7. Ó, foi pra sala de imprensa, vamos lá. Opa, vamos lá. Thaís, bota o som. Boa. Podemos começar? Oi, oi. Opa. Podemos começar, presidente. Bom dia, boa tarde a todos. Uma alegria estar recebendo vocês aqui na Arena Castelão. Toda a imprensa. Espaço bem adequado pra gente fazer essa apresentação do Silvio Romero aqui no Fortaleza. Estamos muito felizes com a chegada dele, com o acerto, com a forma como ele foi acolhido aqui no clube, como a gente percebe que ele tá se sentindo aqui. Fortaleza, em 2022, tem grandes objetivos. Vamos disputar cinco competições, mentalidade vencedora, e isso atrai grandes atletas. Então, a presença do Silvio é a prova disso. Um jogador de qualidade internacional, um artilheiro na Argentina, um artilheiro da Copa Sul-Americana nos últimos anos, um jogador com experiência em Libertadores. E o Camisa 9, que é sempre importante pra qualquer equipe que busca grandes objetivos, ter um Camisa 9 com qualidade, com jerarquia, como diz o nosso professor Voivoda. E ele vem ajudar, vem somar. Nós já temos um elenco bem qualificado, com grandes atletas que fizeram um trabalho sensacional no último ano. E o Silvio vem somar, vem agregar qualidade, experiência, vem agregar força ao Fortaleza. A serviço do Fortaleza, a serviço do nosso torcedor, pra fazer um grande trabalho. E a gente vai dar aqui todas as condições possíveis, esportivas, pessoais, humanas, de relacionamento, para que ele se adapte muito bem à cidade, ao clube, aos companheiros e possa ser muito feliz aqui no Fortaleza. Nós tivemos agora recente alguns jogadores que nos deixaram, né, por motivos diferentes. E todos eles com muita história no clube, com mais de 100 jogos, com mais de 200 jogos. Posso citar Osvaldo, David, o Elton Paulista. E que o Silvio possa fazer uma história semelhante. Uma passagem brilhante no clube, com muitos jogos, com muita alegria. possa gravar no coração do torcedor, como um jogador fazendo história no Fortaleza. É isso que a gente deseja e vamos trabalhar muito pra que isso se realize. Estou muito feliz pela presença do Silvio aqui no Fortaleza. Pode falar, Alex. Boa tarde a todos da imprensa. Boa tarde, presidente Marcelo Paz. Boa tarde, Silvio. É uma felicidade muito grande a gente poder anunciar um nome da relevância do Silvio pro futebol sul-americano. É um atleta histórico, por onde passou, fez muitos gols, deixou sua marca. É o atleta que mais marcou gols, por exemplo, na competição da Copa Sul-Americana nos últimos cinco anos. E nós temos no Silvio uma atleta que vem aqui, como disse o presidente Marcelo, a somar a um elenco que fez grandes coisas em 2021. Um dos elencos que nos proporcionou, como diretoria do Fortaleza, uma temporada memorável. E o Silvio chega aqui, dentro desse contexto, pra se somar a essa equipe, se somar ao plantel do professor Voivoda. E, com certeza, estará bastante dedicado nessa missão. Eu senti isso do Silvio, falo isso de público, inclusive comunicando com o nosso torcedor. Esse comprometimento, essa vontade de vestir a camisa do Fortaleza e de estar aqui conosco pelos próximos anos. E fazendo história, sem dúvida nenhuma. E sendo cada vez mais importante pro nosso clube, importante pra nossa torcida. e buscando levar o Fortaleza a patamares cada vez maiores. Então, Silvio, seja muito bem-vindo. O Fortaleza lhe abraça, a família Tricolor lhe recebe com muita alegria. Agora vamos para o momento das fotos e da camisa do jogador. Vai mostrar qual o número, hein? O Silvio é sócio do Fortaleza também, viu, gente? Agora mais 30 mil já. Você pode mostrar? Agora com o número. Nove? Não é dezoito. Olha aí, rapaz. Pô, queria dezoito. Pode virar? Virar a camisa? A Thaís dando aí todas as instruções, né? É o Lombardi, né? Exato. Pode vestir a camisa, Romero. Pode vestir a camisa. Está bem, hein? Está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem. Boa, só fazer o L já. Para começarmos, por gentileza, jornalistas, falar um pouco mais devagar para o atacante entender. Certo? Romero. Sim. Háblas mais descoço, sim? Sim. Obrigado. Obrigado. Podemos começar. Oi. Romero, estamos ao vivo aqui no Futebolês. Seja bem-vindo à Fortaleza. Eu queria que você falasse, assim, inicialmente dessas expectativas de você chegar ao Brasil pela primeira vez, num clube de massa e que espera muito de você como camisa 9, como o goleador dessa equipe. O que você falasse sobre isso? Bom, primeiro que nada, buenas tardes. Agradecer-lhe publicamente o esforço que a fez o clube Fortaleza para que nós, junto com a minha família, estemos aqui, agradecer-lhe ao presidente, a Alex, que, bueno, que se ha encargado de toda a negociación de maneira brillante, espectacular. E também vengo com muita expectativa porque me he encontrado com um clube muito familiar, muito organizado, que realizou um grande ano, como foi o 2021, um grupo de jogadores, junto com o corpo técnico, que estão escrevendo uma parte da história muito rica deste clube. E, bueno, vengo a sumarme, a aportar desde o meu lugar o máximo que possa, brindar-me ao máximo, com muita expectativa porque temos um grande ano por delante, com muitas competições. Primeira vez em Copa Libertadores, isso também genera uma ilusão muito grande, assim que esperemos que este ano seja muito bom para todos. Boa tarde, Romero. Seja bem-vindo ao clube que mais cresce no Brasil. Eu sou a Ingrid do Brasil Tricolor e a minha primeira pergunta para ti é sobre uma das percepções que você demonstrou nessa opção de vinda ao Fortaleza, que é a nossa torcida. Eu queria que você contasse um pouquinho mais para a gente essa percepção que você teve do nosso torcedor e qual a sua expectativa de conhecer esse estádio lotado. Me gera muita expectativa, sei que é uma infância muito apaixonada, que acompanha muito, que gera um ambiente em jogos excelente, muito bom. E, bom, esperemos que para o nosso jogo seja uma vantagem, seja um apoio muito grande, em que os rivales sentem essa pressão que a torcida, que a hinchada vai implementar. e, bom, sacar, sacar ventaja no Castelão, que, bom, que é um, sem dúvida, é um estádio complicado, ou esperemos que seja complicado para os rivales que venham de visitar. Olá, Romero, aqui é Mário Kempis, só o nome, que é Mário Kempis, blog do Kempis. Eu não sou argentino, mas gosto muito do futebol argentino. Eu queria que você pudesse falar em quantos dias você pode dizer para o Voivoda, estou pronto para poder jogar. Qual o período que você vai passar de adaptação para poder chegar e jogar? Muito obrigado. Sim, isso vai decidir o treinador decidir o treinador, de acordo com o seu critério, a como me vea. Nós, bom, eu vou me dar o máximo para estar quanto antes, mas vai ser uma decisão de ele, e, bom, nós vamos respeitar ela, e vamos aportar, desde onde não toque, sempre com humildade, para o melhor para o grupo, para todas as fortalezas. Aqui, Silvio. Boa tarde a todos. Eu vou para o lado mais de curiosidades, certo? Ok. Quem lhe incentivou para ser jogador de futebol? Aliás, teve um detalhe interessante, você é de Córdoba. Córdoba fica a 713 quilômetros de Buenos Aires. Por sinal, é a segunda cidade mais populosa da Argentina. E quis o destino, você começar na sua própria cidade. O time é Instituto, é isso? Sim. Instituto. E quem lhe incentivou? Por que o time Instituto, você começou na própria cidade, sempre foi atacante? Qual o seu ídolo? Você se espelhou no Camps, no Batistuta ou no Crespo? E qual é o melhor? Qual é o melhor para você? Não, o meu ídolo é Maradona. Maradona e Messi. Maradona e Messi. São os dois. Cara, você é como não, é Maradona. Sim, o Mario Camps é muito bom, muito bom. A Argentina, igual que o Brasil, tem grandes atacantes. E, bom, são incentivações para um, quando era pequeno, queria ser como eles. Eram nossos ídolos. Mesmo Batistuta, Crespo, Maradona. Também, Messi, tem marcado, sem dúvida, uma parte muito importante da história. E, bom, para nós, os argentinos, é importante ter como ídolo a eles. E sempre foi uma incentivação. Igual que imagino os filhos, as crianças de Brasil, que também têm seus ídolos, têm sua história, como Ronaldo, como Romário, Bebeto, bom, Neymar, mais contemporâneo. E, bom, são países muito passionais, muito futbolistas. E isso também é importante para que um, quando começa no futebol, tenha como referência essa paixão. Romário, Lucas Catribi, estamos ao vivo aqui no Globo Esporte. Tudo bem? Seja bem-vindo. Vécio. Em 2019, você jogou aqui, pelo Independiente. Estamos bem. Em 2020, desculpa. Você sentiu um pouquinho da energia da torcida do Fortaleza. Isso te fez ajudar a acertar com o Fortaleza? E você está animado, ansioso para viver agora defendendo o lado tricolor aqui na Arena Castelão, vê aquela festa toda, animado com isso? Sim, sim. Com muita expectativa, com muitas ganas, porque bem o marcás. Sentí propriamente o ambiente e o que genera a Arena Castelão completo, e, bom, esperemos que este ano acompanhemos, ou toda a torcida nos acompanhe com essa ilusão que está arrancando, que nos gera muitas ganas, muitas expectativas. O Fortaleza nunca teve tantos estrangeiros no seu elenco. São cinco jogadores de fora do país. E são sete argentinos lá, contando com missão técnica. Isso facilita na sua adaptação? E como é que foi esse início com os outros jogadores também, os brasileiros do elenco? Foi legal esse primeiro contato? Sim, foi muito bom, obviamente que facilita que o corpo técnico seja argentino, que também me encontrei com jogadores de estrangeiro, também é bom, mas sim, a maior virtude ou a melhor experiência é que é um grupo que se nota muito alegre, muito unido e, bom, isso também é muito importante, não somente nos jogadores, se não em todo o clube, se vê um ambiente muito familiar, de muita contenção, e sem dúvida que isso é uma das maiores virtudes por quais Fortaleza está tendo o presente que está tendo. Então, me recebem muito bem todos os meus companheiros, todo o corpo técnico, toda a dirigencia, todo o staff de Fortaleza, e isso, além de me gerar muita ilusão e muita alegria, também é muito importante para mim e para minha família. Silvio, e você terminou a sua resposta agora falando sobre família, e hoje, por coincidência, dia da sua apresentação, aniversário da sua esposa, da Sara, e eu imagino que uma mudança dessa de clube, uma mudança de país, envolve toda a estrutura familiar, você também tem um filho, e eu queria que você falasse do que representa o Fortaleza para a sua família hoje, essa coincidência com o aniversário da Sara, e também você falar dessa relação, de como a família recebeu toda essa mudança. Sim, esse é o aniversário da minha esposa, aproveito para saludá-la, ela está igual, feliz que eu, também me acompanha em tudo isso, e para um jogador é muito importante, assim que agradecer-lhe. Cara, ele fala muito tranquilo, muito devagar, dá para compreender, óbvio, tem um vocabulário ou outro, né? Mas muito bom. As questões que se manejou a negociação foi o tema familiar, porque, bueno, eu tenho dois filhos, dois filhos, um deles com uma dificuldade, e, afortunadamente, Fortaleza pôs a maior vontade, todo à disposição para que, quando Mateo se instale em Fortaleza, tenha todas as comodidades, se sienta como na Argentina, como com sua família, e isso foi, acho que foi a maior virtude da negociação, que sempre se fez hincapié em o familiar, que, para mim, é o mais importante, e, bueno, depois acompanhou tudo o deputado, mas, desde o minuto zero que estamos em Fortaleza, todo o clube e toda a cidade nos ha brindado essa contenção que necessitamos fora do campo. Boa tarde, Silvio. Sou o Marcos, do Bora Leão, em Blório e Tradição. O futebol brasileiro tem algumas diferenças em comparação ao futebol argentino, desde uma diferença cultural até os modelos de disputa. Falando sobre isso, o que você achou dessa diferença, principalmente na questão do calendário do futebol brasileiro, assim como todos os modelos de disputa e organização aqui no Brasil, em comparação aos campeonatos da Liga Argentina? Sim, é um calendário, bueno, distinto, com muitos mais partidos, o brasileiro, competitivamente, ou é mais competitivo, porque a Liga Brasileira, ou o Brasileira, são somente 20 equipos, nos quais a maioria está jogando por algo importante, seja por clasificar a Copa Libertadores, a Copa Sudamericana, ou não descender, e isso faz com que o campeonato seja muito competitivo, além da Copa de Brasil, que também entendo que é muito importante, e, bom, depois, os torneos estaduales, que para o clube e para nós, vão ser de muita importância, sabemos que vamos jogar partidos importantes, com o nosso clásico, então, temos que estar à altura de esses partidos, e, sem dúvida, que o nosso grande anelo é fazer uma excelente Copa Libertadores, que vai ser a primeira vez que vamos participar, a primeira de muitas, e, bom, esperemos que estar à altura de essa competição. Olá, Romero, novamente, que Mário Campos. A primeira Libertadores de muitas, que nós jogaremos. Você disse que pretende aqui no Fortaleza? Quais são as suas metas? Não, estou numerizado, totalmente numerizado. ...que você quer disputar aqui no Fortaleza. A meta principal é ajudar o equipo. Essa é a meta principal. Ou seja, com goles, com assistência, desde onde me toca sumar, ajudar o equipo, como bem falava o presidente, se houveram jogadores importantes que têm marcado uma história dentro do clube, e eu vengo desde o meu lugar, desde a minha humilde posição, a tratar de ajudar a este equipo, a este grupo de jogadores, que durante todo o 2021 o fez de muito boa maneira. Sílvio, lá no Independiente, você era o capitão do time. O Voivolda já lhe comunicou se você será o capitão do Fortaleza? Sim, sim. Não, mentira. Não é broma. Não, não, Fortaleza tem um grupo... ...tenemos um grupo consolidado, muito bom, e eu vengo a sumar desde o meu lado, a colaborar, aportando o que o treinador seja conveniente. Tinha um grande capitão, tem muito bons referentes, e eu vengo somente a sumar-me a esse projeto de clube que vem em alça, vem com projetos muito bons, e, bom, vengo com muita humildade, sabendo que o clube está fazendo muito bem as coisas. Sílvio, você vai dar a sua equipe como um ídolo, uma referência, e aqui no Fortaleza eu queria saber as suas pretensões pessoais, de, quem sabe, também fazer história com a nossa camisa. Você olha com um brilho, assim, no olhar para o nosso clube, para o que a gente pode fazer, e o quanto você pode contribuir aqui como um líder também? Sim, ojalá que sim. Ojalá que que em Fortaleza me vá, como me han ido em outros clubes, tenho a expectativa de que assim seja, vengo a trabalhar por isso, para que a gente também me brinde esse apoio e esse carinho dentro do campo, mas, bueno, isso se vai conseguir de maneira grupal, primeiramente, e, bueno, depois, de maneira individual. Se a Fortaleza lhe vai bem, todos os jogadores vamos a ser mais queridos e vamos a estar ainda melhor. Pero primeiro lhe tem que ir bem a todo o grupo, a toda a Fortaleza, e, bueno, esperemos que seja este ano. Romero, o futebol é movido à paixão. O torcedor é muito passional, sente muito, gostou muito da sua contratação e quer ver você em campo. Daqui a pouco quer ver você jogando, fazendo gols. E um dos primeiros jogos do Fortaleza é exatamente contra o seu maior rival da cidade, o Ceará. E os grandes ídolos também passam por esses grandes jogos. E o Ceará foi também um dos clubes que entrou em contato com você. Então, causou um alvoroço na cidade, causou toda uma expectativa na cidade. Hoje você, jogador do Fortaleza, daqui a pouco pode entrar em campo, fazer grandes partidos, inclusive contra o maior rival. Eu queria que você falasse disso, dessa expectativa de atuar, de entrar em campo e de poder dar alegria de atuar. Você pode estar ali. Sim, sem dúvida que vão ser grandes partidos que vamos a necessitar de nosso maior esforço porque, bom, são partidos apartes, clásicos, em que, para o grupo é muito importante, para a torcida também. então, nos gerar nos gerar muitas expectativas. Temos que ir partido a partido e, bom, primeiramente, temos dois jogos antes de Ceará que também vão ser muito importantes para começar a competição com o pé direito de boa maneira e, depois, quando chega esse momento, desfrutá-lo de la maneira que se desfrutam os clássicos. primeiro, temos que enfocar no jogo do domingo, no jogo do dia de miércoles e, depois, vai o Ceará. Vamos para a última pergunta, com o Lucas Catribi, da TV Verde Mares. Romero, você falou um pouquinho sobre esse envolvimento, sobre esse clássico do futebol cearense e eu queria que você falasse mais como é que você recebeu o interesse dos dois grandes clubes do nosso futebol, do nosso estado e o que pesou mais para o Fortaleza? Você chegou a pensar em alguns detalhes e eu queria que você falasse também sobre a questão do número na camisa, que você parece que mudou, vai vestir a nove e o porquê do número nove. O sombrero, não é? Ah, sim. Sim, o número nove foi também um pouco uma coincidência que também a saída o Wellington e, bom, se a dado esta possibilidade na qual me encontro muito feliz. Igual, seja o número que seja, nós temos que ajudar fazendo goles e com boas atuações. e, bom, depois, um pouco o que foi a negociação tanto com o Ceará como com Fortaleza, como disse antes, em Fortaleza encontrei uma contenção muito boa, no plano familiar, sobre todo, e, bom, depois, como clube, também ajudou muito que o corpo técnico seja argentino para a adaptação, e, bom, como clube, estão em um projeto muito ambicioso, muito bom, muito bom, de muita projeção, e isso fez que inclinasse a balança para o lado de Fortaleza, mas, sem dúvida, que o ambiente familiar que recebido me foi de grande contenção e sinto que tomamos junto com a minha família a decisão correta, e estamos felizes de estar aqui. Finalizamos a entrevista coletiva. Uma coisa que eu... Romero, por favor, se levanta para a gente fazer suas fotos sozinho, ok? Pronto, deixa eu falar. Uma coisa que o Renato Manso trouxe no dia... Muito obrigada, presidente Marcelo Paz. O senhor Marcelo tinha apresentado um projeto para o Romero, e o Ceará tinha apresentado uma proposta para o Romero, e isso fez toda a diferença na decisão dele. Não só valores, a gente sabe que dinheiro é importante, mas o suporte familiar é muito mais importante. Sim, então... Não, ele entrou em detalhes quanto à questão do filho... Não foi perguntado sobre isso, eu achei correto de quem estava lá, não quiseram abordar esse ponto. Ele espontaneamente falou, né? Exatamente, que ele tem um filho que demanda outras necessidades e que o Fortaleza ofereceu a ele tudo o que ele julga ser necessário para que... Eu acho que é Matheu o nome do... Matheu. Para que o Matheu tenha aqui em Fortaleza a estrutura e a dinâmica que ele mantinha em Buenos Aires. Aí ele vai autografar agora a camisa do cara que bateu a foto na rua lá, eu acho. E nada da camisa da Copa do Nordeste, hein? Nossas expectativas não foram alcançadas. Rapaz, e já tem jogo domingo, viu? Exato, vamos lançar sábado, de sábado para domingo. Mas pode ser, vamos lá, pode ser, vamos pensar. Se eles ativassem a camisa da Copa do Nordeste hoje, eles iam perder tudo em um dia só. hoje não. Hoje ele teve a apresentação do Romero, a promoção relâmpago para se livrar do estoque da tradição, tem a questão do check-in. Então, em algum outro dia nessa semana eu julgo que aí eles vão lançar a camisa da Copa do Nordeste e isso faz, tipo, isso movimenta, né? Isso torna o clube o tempo inteiro apostando no comercial. Exatamente. Exatamente. O MML de rosa aí, o MML. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então é isso, né? Temos uma live. Temos uma live. Duas horas e dez de live aqui com vocês. A galera segurou junto. Deixa o like, moça. Deixa o like. mais tarde tem no Glória e Tradição oito horas. No Bora da Leão vai ter alguma coisa, Du? Não sei, vai dar mais do que surgiu. Acho que o vídeo talvez tem um aniversário. Hoje também tem aniversário da Emily, então provavelmente você está comprometido. Inclusive, feliz aniversário para a Emily, que também o Glória e Tradição coloca aqui para você. Boa. E mais tarde, às oito horas da noite, a gente tem live. Vamos falar, vamos repercutir um pouco com outra bancada, outra composição, vamos repercutir um pouco da apresentação do Silvio Romero. Se a gente tiver mais novidades sobre o Ederson, vai entrar em pauta também. Tem a questão do elenco, análise do elenco. A gente está quase reestreando em 2022, então a gente também vai trazer esse tipo de conteúdo essa semana. eu espero todos vocês às oito horas, tá certo? Boa. Fechou então? Fechado, fechado, fechado. Um beijinho, moçada. Saudações, tricolores. Fala, pessoal.